Bom dia a todos. Agradecer a presença das senhoras e senhores. Declaro aberta a segunda audiência pública da Comissão de Saúde, conforme a digital publicada em 29 de maio, tendo como tema o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. E o Dia Nacional da Luta pela Saúde da Mulher, ocorrido no último dia 28 de maio. Agradecer a presença da deputada Marta Rocha, eterna presidente da Comissão de Saúde. Deputada Élica Taquimoto, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da LERJ. Queria convidar para compor a mesa o doutor Antônio Braga Neto, coordenador estadual da área de saúde da mulher. doutor Walter Palles Ventura, presidente emérito do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Marcos Nakamura, presidente da Comissão Nacional Especializada de Mortalidade Materna no Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz. E a doutora Alene Cristina Dias de Armadas, superintendente de atenção primária da Secretaria de Estado de Saúde, representando o secretário de Estado, doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior, doutor Luizinho. A ideia dessa audiência surgiu por uma provocação do professor Antônio Braga Neto, muito pertinente, por sinal, porque o nosso país ainda vive uma uma epidemia nesse segmento, uma epidemia que causa mortes em todo o território nacional e que ficou extremamente acentuada nos anos de 2020, 2021, por conta das dificuldades trazidas pelo enfrentamento da pandemia da Covid-19. Para vocês terem uma ideia, no mundo, em 2020 faleceram quase 300 mil pessoas por problemas durante a gestação, durante o parto, durante o perpério. No Brasil, essa realidade não é diferente. A redução da mortalidade materna é um dos nossos objetivos sustentáveis de desenvolvimento. A gente estava caminhando aqui no estado do Rio para ter uma taxa próxima ao planejado para 2030, mas que realmente teve um crescimento muito grande nesses últimos anos. Parece que em 2022 já retornou um pouco ao normal, à trajetória que estava sendo desenhada. mas o objetivo hoje aqui é a gente entender um pouco mais a complexidade desse problema, as dificuldades que o poder público enfrenta para implementar políticas públicas eficientes. A gente passou a nível nacional para algumas mudanças nos últimos anos, com a transformação da rede de Segonha em rede de atenção à saúde materno-infantil e diversas ações que foram iniciadas. E o objetivo hoje aqui é a gente entender um pouco mais como é que está o cenário aqui no estado do Rio e entender de que forma a Assembleia Legislativa pode contribuir com esse enfrentamento. Então, eu queria passar a palavra para uma breve saudação para a deputada Marta Rocha, depois para a deputada Élica, e aí a gente vai passar a palavra para os nossos convidados para entrar diretamente no tema. Bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar o nosso presidente, deputado Tandiveira, a nossa querida companheira deputada Élica Taquimoto, e em nome do professor Antônio Braga, a gente cumprimenta todas as pessoas aqui presentes nessa reunião. Eu estava aqui ouvindo atentamente, presidente, e aí eu me lembrei exatamente o quanto as mulheres na maternidade são impactadas pelas epidemias que surgem. Quando nós estávamos aqui no primeiro mandato, em 2015, nós tínhamos a questão do chikungunya e da zika. E a grande questão era o uso exatamente de um repelente que era extremamente caro, que era necessário ser usado pelas mulheres porque essas doenças podiam acarretar a microcefalia ou então a própria possibilidade de um parto difícil ou de não ter êxito nesse parto. Então, nesse sentido, na linha do que o deputado Tântico falou, as deputadas daquela legislatura incluíram na cesta básica o repelente porque era importante que as mulheres grávidas pudessem ter a oportunidade de usar esse tipo, vou chamar aqui de medicamento, pode não ser o nome adequado, mas usar esse produto. Naquela ocasião, quem até teve conosco foi o atual secretário, que foi secretário também no governo Pesão. Quando nós chegamos na segunda legislatura e o doutor Walter estava conosco assistindo a todas as audiências públicas que rodaram a questão da COVID, eu quero lembrar aqui a questão da vacina das mulheres grávidas. Nós tivemos um amplo debate nessa casa exatamente porque o Ministério da Saúde não se manifestava de forma clara se as mulheres grávidas poderiam ou não fazer uso de um tipo específico de vacina. E havia mulheres que tinham feito uso da vacina e ao final tiveram durante o parto o problema da Eclamps e vieram a falecer. E o que era difícil naquele momento? Era preciso ter clareza do Ministério da Saúde porque na resolução que foi distribuída e sem dúvida nenhum os profissionais da saúde vão se lembrar disso, dizia que não estava proibido a utilizar a vacina desde que houvesse uma autorização do médico, um laudo do médico permitindo. Então, na verdade, o próprio médico ficava inseguro para declinar para determinar o uso dessa vacina. Então, é só para a gente fazer essa análise e realmente focar não só nos dados que serão disponíveis, mas pensar de acordo com esses dois exemplos que eu dei aqui, o que a alérgica pode contribuir para diminuir esse número que nos envergonha no estado do Rio de Janeiro, que é a questão da morte das mães no período da gravidez. Obrigada. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Antes de passar a palavra à deputada Élica, eu queria agradecer a presença da doutora Alessandra Nascimento, subcoordenadora de saúde da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Deputada Élica. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Queria agradecer o convite do deputado Tandio Vieira para estar aqui hoje nessa audiência tão importante, saudando minha nobre colega Marta Rocha, saudando o professor Antônio Braga, em nome dele saúdo toda a mesa, Esse é um tema que me traz muita sensibilidade. Essa semana mesmo me reuni com o coletivo do Maio Furta Cor, onde as mulheres estavam trazendo, trouxeram a pauta sobre a saúde materna, pré e pós-parto, e o quanto isso abala, impacta até mesmo a questão econômica do nosso Estado. São mulheres que são afastadas, são mulheres que não têm acolhimento nenhum, que sofrem de depressão, que sofrem de ansiedade, e os dados sempre são alarmantes. Quando a gente pega para estudar, por mais que a gente saiba que é ruim, mas quando a gente vê os dados, em torno de 60%, por exemplo, das gravidezes das adolescentes, são gravidezes indesejáveis. Assim como também 50%, um pouquinho mais, na metade das mulheres que ficam grávidas pelo país, também é fruto de uma gravidez indesejada. e ainda assim a gente sabe o quanto a gravidez traz sensibilidade, modifica a nossa forma de pensar, é uma alteração de hormônios e lidar com isso não é nem um pouco simples, ainda mais se a gente não tem uma estrutura para fazer o acolhimento e o tratamento devido e pessoas capacitadas para atender. Isso foi um ponto também colocado nessa reunião que eu fiz com o coletivo Maio Furta-Cur. Falar da mortalidade materna é um assunto muito dolorido que é necessário a gente falar sobre isso porque é falar também sobre injustiça e desigualdade. Quando a gente pega os números a gente sabe que a maior parte, a grande maioria é de mulheres pretas periféricas, então a gente também é fazer o acolhimento dessas mulheres e tratar a desigualdade no nosso estado. A gente também está falando da diferença em hospitais públicos e privados. Os dados que temos do município do Rio de mortalidade materna a grande maioria quase em torno de 60% ocorrem em hospitais públicos. Então é algo que a gente também precisa se debruçar que a gente está falando sobre injustiças e diferentes formas de tratamento de acolhimento e formas de exatamente fazer um parto saudável. E aí nesse sentido eu quero saudar o deputado Tande Vieira por essa audiência pública e falar da minha honra não vou falar alegria porque é um tema muito dolorido mas da honra de participar aqui e estou aqui como presidente da comissão da ciência e tecnologia que eu acho que a gente está falando de saúde a gente está falando de ciência e tecnologia também no combate às desigualdades sociais e às injustiças. Obrigada. Obrigado deputada Élica. Queria agradecer a presença da senhora Silvana Granada Noqueira da Gama pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz e das senhoras Mônica da Silva Santos e Brenda Ferreira da Secretaria de Saúde. Vou passar a palavra agora para o doutor Marcos Nakamura acho que vai fazer uma apresentação não é doutor Marcos? Por favor o senhor está com a palavra agradecendo já a sua presença sua disponibilidade em contribuir com essa comissão. Acho que tem um microfone ali tem um microfone aí? Solta aí pode falar dali de perto Muito obrigado pelo convite por estar aqui hoje. Eu venho representando aqui o Instituto Fernandes Chigueira Instituto Nacional de Saúde da Mulher e da Criança vinculado a Fiocruz e a Febrásgo como atual presidente da Comissão Nacional de Mortalidade Materna. Pode passar, professor. Bom primeiro de tudo dizer que a morte materna é reconhecidamente uma violação de direitos humanos. eu gosto muito dessa frase que diz o seguinte que ela é uma privação da dignidade humana tão profunda que realmente é uma morte de uma ordem diferente de uma magnitude diferente. É uma morte que atinge uma mulher jovem que teria muitos anos de vida ainda e que, sobretudo, ela desagrega uma família. Por vezes, essa criança vai morar com a avó, vai para um outro parente, ou acaba ficando desamparada, porque, frequentemente, como foi dito pela deputada, essas mortes atingem mulheres pobres com pouco nível educacional e, frequentemente, de raça negra. Então, é um desagregador. Essa criança, por vezes, não tem um pai reconhecido, são filhos de mães solteiras e vai parar em algum abrigo, acaba tendo que ter um cuidado do Estado. Muito bem. Pode passar ao próximo. Então, ao se tratar às questões de saúde materna, tem que se reconhecer que, para além de ser uma morte decorrente de um problema de saúde durante o processo reprodutivo, a morte materna não é apenas uma morte pela sua condição biológica própria. Ela é também uma morte decorrente do próprio sistema social que é imposto a essas mulheres. Pode passar o passo. próximo, por favor. Bom, como também foi dito, a gente observou nesses últimos anos de pandemia um aumento da razão de mortalidade materna em todo o Brasil. Esse número foi expressivo nos anos de 2020 e 2021. O Dr. Braga vai mostrar que a gente já está voltando aos patamares anteriores a 2000 e ao período pré-pandemia, mas que é importante a gente dizer que ainda são muito elevados em relação ao que a gente tem aqui nos vizinhos. Não precisa ir longe, não precisa ir nos países escandinavos que sempre têm os melhores índices. só ir aqui na Argentina, crise econômica permanente tem 25, alguma coisa assim de morte materna, no Brasil tem 60, tinha 60 antes da pandemia, Uruguai, Chile, então são todos países que têm razões de mortalidade materna que estão em níveis menores que um terço da mortalidade que se apresenta no Brasil pré-pandemia e talvez hoje. pode passar o próximo. E essas mortes ocorrem frequentemente associadas a demoras. Demoras que podem ser distribuídas em três níveis, três fases. A primeira demora é a demora do próprio usuário em reconhecer seu problema de saúde. E aí, sobretudo, a gente só consegue a gente só consegue minorar esse problema com educação. E educação sexual e reprodutiva. Reconhecimento dos seus problemas de saúde e também saber, como vou comentar mais à frente, como fazer um planejamento reprodutivo. Segunda... pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Então, essa primeira demora só melhora com economia, educação, autonomia e acesso ao serviço de saúde. Pode passar o próximo. A segunda demora está aí muito relacionada... Pode passar o próximo. Na chegada ao serviço de saúde. Pode passar o próximo. É uma demora relacionada à acessibilidade, seja porque não tem acesso imediato. A gente estava ontem numa live da Secretaria de Estado de Saúde, muito interessante, mostrando as distâncias percorridas pelas mulheres para o local do parto. Mostrando que, em algumas regiões, na região norte do Estado, na região médio-sul, não é isso? As mulheres percorrem distâncias enormes para ter acesso ao local do parto. Essa demora também está relacionada, por exemplo, a uma necessidade de transporte para o local apropriado. A gente viu isso muito na pandemia. A mulher chegava à sua unidade de saúde, a qual ela era vinculada, mas aquela unidade não tinha suporte necessário para a gravidade que se apresentava pelo quadro da COVID. E era necessário transportá-la para outro hospital. Aí vai para a fila do sistema de regulação, necessidade de vaga na regulação. Precisa ter um leito que tenha necessidade de cuidado intensivo e obstétrico. Então, você tinha toda uma dificuldade de obtenção desse tipo de leito. Então, isso é a segunda demora. Enquanto isso, enquanto espera o leito, o quadro vai agravando. Pode passar ao próximo. E a terceira demora está relacionada ao cuidado dentro do ambiente hospitalar propriamente dito. E aí a gente já tem aqueles problemas reconhecidos, seja de falta de estrutura, necessidade mais profissionais, falta de medicamentos, falta... E no próprio reconhecimento do profissional quanto à necessidade de intervenção num caso que se complica. Pode passar. Então, tem estudos, esse estudo aqui da Universidade de Campinas, feito em vários hospitais do Brasil, mostra que 84% das mortes maternas têm algum tipo dessas demoras. Por vezes, elas estão associadas ainda que a demora da fase 3 a que acontece dentro do hospital ocorra em um percentual maior de mulheres. Pode passar ao próximo. Próximo, por favor. Próximo. Bom, e esses fatores associados às demoras estão associados a tudo que a gente já sabe. A vulnerabilidade social, mulheres, adolescentes, não-brancas, de baixa escolaridade, que têm, geralmente, atendimento no sistema público de saúde, que não fizeram pré-natal, que necessitaram de uma transferência inter-hospitalar. Então, mais uma vez, é uma morte que decorre por vezes do próprio condição dela e o fato dela não ter um sistema de proteção social suficiente para que a gente consiga evitar essa morte. Pode passar. Bom, e aí, como que a gente pode realmente debelar esse problema no Brasil? melhorando o nosso sistema de saúde, permanentemente que já tem aí uns 30 anos de construção, mas que ainda necessita sempre de mais investimento, a gente ainda está, é um processo de construção contínuo. Pode passar ao próximo. Pensando nisso, é que o provocado pelo Ministério da Saúde, também, o Instituto Fernandes Figueira, juntando profissionais, criou esses 10 passos do cuidado obstétrico para a redução da mortalidade materna, que são pontos norteadores. Não existe grande novidade para nós que somos aqui do meio do cuidado à mulher, mas que são pontos norteadores que servem também para os gestores atentarem a esses pontos. Esses 10 passos foram lançados ano passado no Portal de Boas Práticas do Instituto Fernandes Figueira e tem apoio da Benfo, da Febrás, de várias outras instituições. Então, pode passar. Vou passar rapidamente. O passo um é garantir encontros de qualidade centrados na necessidade de cada mulher durante os contatos do serviço de saúde. Então, basicamente, durante a consulta pré-natal. Como eu comentei ontem, o pré-natal, por vezes, a atenção básica, ela impõe, vamos dizer assim, um número de consultas para os profissionais que ali estão. Isso faz com que, por vezes, você perca a qualidade também do atendimento. É claro que é muito importante atingirmos a meta que tem sempre presente de seis ou oito consultas de pré-natal, mas também é importante dar a necessidade do espaço para que aquela mulher traga o problema dela. Uma consulta de dez minutos, às vezes, por vezes, é insuficiente para que ela, para que trazer o problema dela, que muitas vezes é complexo. Já foi falado aqui, hoje em dia, a gente tem uma epidemia de problemas de transtornos psiquiátricos presentes, ansiedade, depressão, muito comuns nos dias de hoje. Pode passar. Então, é claro que, sobretudo, nesse momento do pré-natal, é importante o profissional identificar os fatores de risco e garantir o encaminhamento oportuno e adequado para ela, para a unidade. Se for identificado o risco, não é. Aqui na atenção primária, ela precisa fazer um atendimento em nível secundário. E aí, eu chamo a atenção que existe um problema talvez menos no município do Rio, mas, certamente, na região metropolitana, desse tipo de atendimento. Precisa de um nível de complexidade um pouquinho maior, tem uma dificuldade de obtenção de vaga, por vezes, de um gargalo, e aí, às vezes, ela chega tardiamente numa unidade de maior complexidade. Pode passar ao próximo. O segundo, instituir ações de profilaxia e identificação das síndromes hipertensivas, que é a principal causa de morte materna no Brasil. E como fazer isso? Hoje, já é reconhecido que fazer o ácido acetil salicírico, A.S., e o cálcio para mulheres de risco, desde que esse risco seja identificado no pré-natal, ele previne e reduz o número de mortes maternas. E aí, qual é o problema que a gente tem com relação a isso? Primeiro problema é que a eficácia dessa profilaxia é maior quando feito precocemente na gestação. e aí o desafio é trazer essa mulher para que inicie o pré-natal precocemente, para que seja identificado o fator de risco e iniciada a profilaxia. O segundo desafio é ter esses medicamentos disponíveis gratuitamente na rede. E a gente tem problemas disso mesmo na capital. Pode passar ao próximo. Vou passar para não me demorar. pode passar. Terceiro, realizar a triagem oportuna de infecções do trato geniturinário. Muito comum a gente ter infecções urinárias na gestação. A gestação predispõe a infecção urinária e essa infecção urinária é a principal causa de sepse que não seja por pós-parto durante a gestação. Então, ela e como que a gente pode identificar tratando precocemente ela, tratando as bacteriuras assintomáticas que só conseguem ser identificadas através do exame de urinocultura. Então, se não tem urinocultura disponível na rede, a gente não vai conseguir tratar rastrear essa bactéria assintomática e infecção urinária. Então, é importante ter na rede a urinocultura disponível e a recomendação baseada em evidência que ela seja feita duas vezes no pré-natal, no início e mais ou menos no início do terceiro trimestre. às vezes a gente vê que só faz uma, frequentemente na rede a gente só tem um exame. Pode passar ao próximo. Identificar precocemente sinais de gravidade clínica e materna e garantir o tratamento oportuno. Então, essa é uma é algo que está relacionado já ao cuidado dentro do hospital na admissão sobretudo a gente utiliza há muitos anos a classificação de risco do Ministério da Saúde mas que foi adaptada um pouquinho para as situações obstétricas. A gente tem algumas outras iniciativas de score de gravidade que podem ser aplicados mais com melhor uso para o cuidado obstétrico. e há iniciativas dentro do próprio Brasil tem um projeto chamado Abraço de Mãe que conseguiu mesmo sendo realizado durante a pandemia uma redução de mortes maternas nos hospitais que foram treinados para usar esse score de gravidade que se chama MILS sobretudo as mortes por CEPSE pode passar o próximo oferecer treinamento das equipes de assistência regularmente para o pronto reconhecimento e condição dos casos então isso tem a ver com qualificação do profissional e ofertar os treinamentos contínuos para as principais emergências obstétricas pode passar o próximo garantir o reconhecimento precoce e tratamento oportuno das síndromas hipertensivas então mais uma vez a principal causa de morte são as síndromas hipertensivas no Brasil e no estado do Rio de Janeiro e aí o que a gente precisa identificar essa mulher que tem a síndrome hipertensiva e tratá-la adequadamente e oportunamente o que a gente precisa medicamento antipertensivo que são baratos em geral para tratar a crise hipertensiva e o sulfato magnésico que também é outro medicamento barato mas que por vezes ela acaba sendo feita um pouco tardiamente especialmente nesses casos de necessidade de transferência além disso e aí esse ponto aqui eu acho que tem bastante a ver com quem tem o poder de tomar decisões e que foi observado na pandemia a gente precisa muitas vezes se esse quadro é bastante grave uma eclâmpsea por exemplo e que uma eclâmpsea complicada é de uma rápida para transferência também para um nível de atenção adequado que seria terciário uma unidade com disponibilidade de UTI obstétrica e aqui UTI obstétrica obstétrica mesmo no Rio de Janeiro a gente só tem duas que se podem chamar de obstétrica no Fernando Magalhães e no hospital Elionet Studert estadual tem outros hospitais que dão esse suporte alguns hospitais gerais que também promovem assistência obstétrica especialmente os federais dos servidores bom sucesso e o Pedro Ernesto na capital e Saracuruna também Saracuruna que agora foi municipalizado pode passar o próximo sétimo garantir reconhecimento precoce e tratamento oportuno dos quadros infecciosos já comentei isso aqui está muito relacionado ao profissional uma atenção do profissional propriamente dita pode passar o próximo tratamento reconhecimento das síndromes hemorrágicas então também aqui temos que ter a disponibilidade dos medicamentos hoje em dia também a gente tem o problema dos acretismos que são que necessitam ser dedicados no pré-natal mas ainda hoje a maior parte das mortes por hemorragia é no pós-parto pode passar o próximo e a gente tem aí uma série de medicamentos que são essenciais estão na lista dos medicamentos essenciais da OMS ostocina acho que a gente tem ergometrina mais o ácido tranexâmico a gente tem tido dificuldade em algumas unidades que é outro medicamento que reconhecidamente reduz as hemorragias graves além do misoprostol pode passar o próximo o nono o desafio de sempre reduzir as taxas de cesarena desnecessárias pode passar o próximo e o décimo garantir a vigilância e assistência permanente no puerpério sobretudo importante promover e que as equipes sejam treinadas na atenção nas duas primeiras horas pós-parto que é onde vai acontecer a maior parte dos casos de hemorragia pós-parto outro passo fundamental atenção a saúde mental das mulheres no pós-parto e aí ela já teve alta hospitalar então é uma questão de uma necessidade de cuidado na atenção básica ou pelo menos uma identificação prévia disso para encaminhamento adequado identificar os sinais precoces de infecção promover a continuidade de tratamento das patologias identificadas na gestação e fundamental essa é a oportunidade que a gente tem se não foi feito antes de oferecer método contraceptivo eficaz então o momento do pós-parto mesmo às vezes do pré-natal é o momento para a gente abordar essa questão fundamental que nenhuma estratégia de morte materna eficaz dispensa a necessidade de redução de gravidez indesejadas como foi falado e intervalar as gestações para que essas mulheres não tenham partos muito consecutivos muito próximos porque isso aumenta os riscos para a vida dela então a gente tem aí uma a gente tem uma política de hoje em dia já bem institucionalizada de oferecer por exemplo no pós-parto imediato o DIU não hormonal mas por exemplo o implante de atinogestrel que já está aprovado para algumas situações de vulnerabilidade nunca vi na rede são coisas mais caras mas que tem o seu lugar e que eu acredito que possam ajudar também então aumentar o pacote de métodos contraceptivos eficazes de longa duração sobretudo é fundamental para que esse passo também seja cumprido bom esse era o último slide muito obrigado pelo convite obrigado doutor antes de passar a palavra para o professor Antônio Braga Neto eu queria agradecer a presença da Isabelle Gonçalves coordenadora de projetos especiais da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher na cidade do Rio de Janeiro representando a secretária Joyce Trindade agradecer a presença da Morgana Eneile presidente da Fena Doulas Márcia da Silva bióloga da Secretaria Estadual de Saúde Andréia da Silva Correia diretora da Federação de Mulheres Fluminenses Henrique Andrade Pereira e Maria Nálcia de Albuquerque da assessoria Deputada Élica Taquimoto Professor Antônio Braga Neto com a palavra Obrigado bom dia a todas e todos meu nome é Antônio Braga estou coordenador da área técnica de saúde das mulheres da Secretaria Estadual de Saúde do estado Rio de Janeiro é uma honra estar nessa audiência pública convidado pelo presidente da comissão estadual de saúde deputado Tand meu amigo a quem eu saúdo todas as demais autoridades da mesa o tema não podia ser mais importante que é a mortalidade materna na semana em que nós fazemos as ações de reflexão sobre a luta internacional pela saúde da mulher e o dia nacional de prevenção da mortalidade materna essas agendas na Secretaria Estadual de Saúde elas ficam dirigidas tanto na superintendência de atenção primária nossa superintendente doutora Lene quanto também no olhar da Secretaria de Atenção especializada da subsecretaria de atenção especializada porém o que eu queria fazer o exercício de reflexão com vocês é que se uma gravidez ela dura 12 meses e esse é um primeiro conceito da minha fala a gravidez que dura 12 meses 3 meses antes dessa pessoa engravidar ideal que ela tivesse os cuidados preconcepcionais ela fica grávida em torno de 9 meses e 2 a 3 dias ela está dentro do hospital então é fundamental que a gente compreenda como importantes são as articulações na atenção primária à saúde para a promoção de saúde proteção à pessoa grávida para que naquele momento de parto ela possa efetivamente ter os cuidados específicos desse fenômeno importante mas é na atenção primária onde grande parte das ações devem ser feitas a fim de evitar que essa pessoa morra por uma condição ligada à gestação parto para o herpério pode passar por favor essa fala que a gente pensou depois de uma de uma fala estrutural do doutor Nakamura onde ele está ele dá dez passos onde ele apresenta pistas aos gestores tem uma fala interessante onde ele faz olha aqueles que tomam a decisão então é importante que nessa posição que estamos de gestão validados pelo pelo voto popular que é fundamental que a gente consiga articular com o parlamento e daí a importância de estar nessa audiência pública na presença da sociedade civil organizada para apresentar diante das pistas que o doutor Marcos Nakamura nos deu quais são as estratégias o eixo estruturante que a Secretaria Estadual de Saúde pretende fazer para enfrentar esse problema e aí gente importante dizer é um problema que dura décadas e que se dura décadas e que estamos fazendo algumas ações que não resultam em um resultado consistente nós temos que ampliar esse escopo de ação não dá para fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes nós temos que aprofundar nas questões que estão sendo feitas que estão sendo feitas ou de forma tímida ou não estão sendo capazes de atingir o problema eu tenho certeza presidente deputado quando o senhor diz assim já melhoramos em relação a pandemia eu não tenho dúvida que numericamente o que nós vimos na pandemia foram números que eu nunca vi foram razões de morte matéria de três dígitos eu sou médico há quase 20 anos e eu já nasci para a medicina com uma razão de morte matéria de dois dígitos razão de morte matéria de três dígitos a gente aprende nos bancos colares são as razões da África Subsaariana e nós vimos essas razões em especial no ano de 2021 de modo assim que ter voltado ao que era não há nada para comemorar nada absolutamente nada porque nossas taxas são vexaminosas e são essas taxas em entender onde estamos e quais são as ações que a secretaria pensa sob a coordenação da saúde das mulheres articulada com as demais interfaces da saúde que nós podemos entender e aqui também uma outra digressão quando a gente pensa assim o Estado e nós estamos aqui no Estado ele tem quatro maternidades deputado que é a maternidade da mãe da mulher mãe mesquita mulher São João Azevedo Lima em Niterói e Saquarema do Hospital dos Lagos então teoricamente essas são as maternidades sob gestão direta do Estado mas eu não estou aqui para falar sobre essas maternidades porque como Secretaria de Estado de Saúde eu sou indutor da política para todas as maternidades do Estado do Rio de Janeiro então ah mas a quem cabe essa responsabilidade cabe a atenção primária cabe a atenção hospital eu não sei para quem cabe porque nesse jogo de cabe para cá cabe para lá não ficava com ninguém cabe a mim eu me coloco como responsável para fazer a indução da política nas maternidades do Estado do Rio de Janeiro é óbvio que eu tenho que primeiro fazer a eleição de casa entender que nós temos que levar para as nossas maternidades da rede própria do Estado do Rio mas eu quero fazer essa discussão na nossa PMI de Resende eu quero fazer essa discussão no Hospital Escola de Valença eu quero fazer essa discussão no Plantadores de Cana e de Campos eu tenho que levar para todas as maternidades a despeito de quando falam ah mas o município tem gestão plena eu sei que o município tem gestão plena mas quem é o idutor da política é o Estado então eu tenho que ser capaz de dialogar com as coordenações municipais de saúde da mulher tenho que ser capaz de junto com o nosso secretário fazer essa articulação com os secretários municipais de saúde eu tenho que ser capaz de levar para a CIB para a CIB as discussões do que são os eixos estratégicos para que os municípios possam no seu pacto interfederativo assumir as boas práticas para evitar que essas mulheres morram porque 90% das mortes maternas são completamente evitáveis próximo por favor essa é uma matéria de capa do globo de 2006 2006 essa é a matéria de capa do globo Rio de Janeiro tem a maior mortalidade materna do Sudeste do que morriam essas mulheres em 2006 hemorragia hipertensão e infecção 2006 semana retrasada o Ministério da Saúde divulgou os dados de mortalidade materna há sempre um delay dessa divulgação e pode passar esses são os dados mais recentes que nós temos aqui está o panorama do Brasil que mostra que em todo o país os indicadores de mortalidade materna pioraram mas aqui eu trago o recorde do Sudeste para vocês Sudeste Minas, Espírito Santo Rio de Janeiro e São Paulo nós temos o pior indicador do Sudeste de novo e não é de novo é uma vez mais não é possível que o segundo estado da federação sob capital intelectual número de universidades sob equipamentos hospitalares sob renda sob PIB tenha os piores indicadores do Sudeste e um dos piores do Brasil não tem algum problema quando o secretário Luizinho me convida para assumir a coordenação estadual de saúde das mulheres em fevereiro desse ano é óbvio gente aqui também uma outra digressão eu posso receber algumas críticas quais são as críticas que eu posso receber Braga mulher não é só um útero que precisa procriar e entregar filhos para a sociedade nós temos aí as questões dos direitos reprodutivos nós temos aí as questões da prevenção das doenças crônios e alternativas mama colo do útero nós temos aqui as questões ligadas às violências contra as mulheres eu não tenho dúvida tudo é importante e está no radar dessa coordenação agora existe um eixo estruturante qual é o eixo estruturante da coordenação estadual de saúde das mulheres nessa gestão que nós estamos fazendo com uma equipe que é formada exclusivamente de mulheres eu sou o único homem dessa equipe de uma superintendência que é formada quase que exclusivamente de mulheres porque é possível que homens também façam parte de uma rede de apoio às mulheres a própria organização das Nações Unidas entende no seu lema he for she que homens podem ser aliados às causas das mulheres e eu como um aliado que não quero ser protagonista de saúde que é uma luz das mulheres eu quero ser um aliado e de primeira fileira à causa das mulheres não tem sentido nós mantivermos essas taxas e por isso o eixo estruturante da ação da coordenação da saúde das mulheres é o combate à mortalidade materna no nosso estado pode passar aqui um panorama que mostra a nossa michórdia porque que é uma michórdia porque são mostra que sempre desde a década de 2000 estivemos com taxas muito elevadas de mortalidade materna mas eu queria mostrar para vocês que em alguns momentos essas taxas pioram próximo aqui eu vou trazer para vocês mês a mês pode passar e aqui mês a mês ao longo dos anos a gente vê que em alguns momentos piora e eu queria trazer para você para tentar entender o que está por trás disso ali em 2009 veja como aumentou a ocorrência de morte a gente estava no meio de uma pandemia então deputada é fundamental entender quanto em pandemia piora e aí deputada élica assim quais são as ações da ciência e tecnologia que nós temos que articular para evitar que haja demora na instalação dos protocolos que haja demora na vinculação de testes de diagnóstico é fundamental ciência e tecnologia estão junto com a saúde de mãos dadas um ponto importante porque que piora ali em 2017 o que que estava acontecendo ali em 2017 quando a gente vai analisar as causas de morte importante causa de morte naquele momento abortos feitos em situações de risco porque em 2017 a gente estava em plena pandemia da zika então muitas mulheres com dificuldades de saber será que eu tenho chance de ter um filho com microcefalia demorou para chegar os repelentes pode ser remédio que evita doenças e muitas dessas mulheres optaram por uma interrupção insegura da gestação e aumentou a morte materna então quando você não tem acesso ao abortamento isso pode estar associado com o mesmo mortalidade materna mas sem dúvida nenhuma quando a gente olha ali em 2021 a covid-19 foi o maior desastre na vida das nossas mulheres pode passar por favor aqui esses dados eles são inéditos são os dados de 2022 eles ainda não estão contabilizados no Ministério da Saúde mas eu já quis apresentar para vocês por uma razão simples quando nós assumimos a coordenação nós tínhamos a análise de vigilância que estavam há 300 dias com atraso de investigação e hoje eu digo para vocês digo aos nossos nobres deputados nenhuma investigação está em atraso 100% das investigações estão em dia então esses são os números que eu mostro para vocês de 2022 e aqui eu vou primeiro mostrar a razão de morte materna e depois eu vou dizer por que a razão de morte materna não é um bom indicador para a gente entender isso então o que é a razão de morte materna é o número de mulheres que morrem no numerador e no denominador é o número de 100 mil nascidos vivos então nesse panorama inicial a gente pode ver que a baixada litorânea tem a maior razão de morte materna do estado do Rio de Janeiro depois vem a metropolitana 1 depois vem Bahia de Ilha Grande norte depois metropolitana 2 mas por que metropolitana 2 está com uma razão de morte materna menor porque nasce muita gente ali então se nasce muita gente o denominador alto ele falseia a percepção do numerador então por isso que a partir de agora nós vamos trabalhar com números absolutos aí do lado eu apresento os números absolutos para vocês a capital a cidade do Rio de Janeiro com o maior número de maternidades em uma cidade do estado do Rio de Janeiro representa metade das causas de morte metade do número de óbitos maternos do estado do Rio de Janeiro então nós temos um problema na capital com toda a sua potência gente aqui eu reconheço como avançou a rede SUS e a rede materna infantil na cidade do Rio de Janeiro mas ela tem metade das mortes maternas do nosso estado depois a Baixada Fluminense ela incrementa mais 23% depois quando eu junto a Metropolitana 1 que tem alguns outros municípios que não são considerados a Baixada ela vai para 66% depois na Metropolitana 2 ela vai para 75% eu vou parar por aqui por quê? porque é óbvio todo mundo aqui sabe e os nossos deputados lutam para fazer um bom orçamento que o orçamento vem do legislativo nós operamos com orçamento que o legislativo não dá então é uma inocência achar que os recursos são infinitos para a saúde não são infinitos eles são finitos e por isso cabe ao gestor ou ao executivo utilizar com sabedoria esse recurso quais são as estratégias e onde são os locais onde eu posso aportar o maior número de atenção para mais rapidamente diminuir a ocorrência de morte materna metropolitana 1 e 2 porque na metropolitana 1 e 2 eu tenho 75% das mortes maternas do estado do Rio de Janeiro então se eu tiver que focar atenção nesses primeiros como as pessoas falam nesses primeiros 100 dias da gestão vai ser na metropolitana 1 e na metropolitana 2 porque ali é onde acontece mais morte e é onde eu posso alocar primeiramente o recurso e a atenção para conseguir reduzir de forma mais rápida a ocorrência dessas mortes pode passar do que morrem essas mulheres aqui o 2022 continua com as mesmas causas hipertensão e eclâmpsia é a principal depois hemorragias placentárias nós temos maternidades no estado do Rio de Janeiro que não tem uma unidade transfusional como é que pode funcionar se é uma unidade transfusional nós temos maternidade na região metropolitana 2 que não tem laboratório sabe como é que faz laboratório? tem um motoboy ele tira o sangue leva para um outro hospital dose o sangue e depois traz o resultado para essa maternidade na metropolitana 2 terceiro ponto aborto eu preciso falar do aborto hoje Morgana se uma mulher que e eu não estou nem falando aqui olha aqui existe uma coisa chamada pauta do feminismo o que a pauta do feminismo diz? devemos ampliar a legislação do aborto para que toda mulher que deseja interromper a sua gravidez ela assim não faça é só uma pauta feminina eu não estou falando da pauta feminina não eu estou falando do cumprimento da lei existe uma lei que diz que em determinadas situações as mulheres têm direito a interromper a gravidez somente cumprir a lei não estou falando nada para além da lei não hoje se uma mulher desejar e estiver previsto na lei para a interrupção da gravidez e ela for fora da cidade do Rio de Janeiro ou dos quatro hospitais estaduais que são diretamente geridos pela pela Secretaria Estadual de Saúde ela não consegue ela vai ter se transferida para a capital ou para um desses hospitais tem sentido isso de um procedimento de mínima complexidade um procedimento que faz diferença na vida ou na moda dessas mulheres faz diferença porque elas morrem ali então eu não estou falando aqui para ampliar a lei não eu só estou falando aqui que nós precisamos fazer um pacto das maternidades cumpram a lei o que diz a lei que em determinadas situações elas têm direito a interrupção da gravidez então nós temos que articular isso com as maternidades é um tema espinhoso é um tema espinhoso que clinicamente não tem dificuldade mas é espinhoso mas eu vou entrar dentro dessa discussão porque do contrário elas morrem não é bandeira de aborto é só para cumprir a lei e para evitar que elas morram ok um outro ponto gravidez ectópica gravidez ectópica elas morrem porque a trompa rompe onde é que aconteceram essas mortes em UPA elas não chegaram nem em maternidade elas chegam com dor abdominal então não dá para eu fazer só essa discussão no complexo de maternidade eu tenho que fazer essa discussão com a rede porque elas estão morrendo fora de maternidade ela chega com uma dorzinha aqui pode ser infecção urinária pode ser apêndice fica morre e morre e as infecções aqui existe uma outra coisa que é importante o Brasil gente ele vive é um país do contraste ele orbita nas questões da casa grande da senzala e literalmente a senzala porque essas mulheres são pretas e pardas elas são pobres mas as mulheres da casa grande não é sim as mas as mulheres da casa grande e aqui hoje eu tenho que avisar isso contém ironia tá gente é só um exercício de reflexão elas também morrem e muitas morrem naqueles privados de qualidade inferior elas também morrem ali e muitas estão morrendo por causas obstétricas indiretas porque o padrão demográfico da nossa população mudou hoje há uma postergação da idade da gravidez e muitas mulheres estão engravidando com uma idade materna mais avançada ou na vigência de comorbidades então importante saber que elas não vão morrer só de hipertensão e morrer de infecção elas vão morrer por pressão já adquirida antes por diabetes por doenças cardiovasculares pulmonares agora o que eu não posso admitir que elas morram por tuberculose tá ali quatro mulheres morreram por tuberculose ano passado uma doença tratável uma doença da atenção primária e que elas morrem elas morrem de tuberculose pode passar aqui daí a importância de nós articularmos essa discussão é óbvio que eu vou pra dentro do hospital tá gente é óbvio que uma par hemorragia onde é que ela morre de hemorragia dentro do hospital tem que treinar as equipes mas o eixo estruturante da prevenção da mortalidade é da atenção primária é da APS ela vai ficar só dois a três dias no hospital mas na APS é que eu tenho que fazer essa estruturação da RAS da rede de atenção à saúde pode passar e aqui a audiência pública serve pra isso pra dizer quais são as propostas que essa coordenação tem pra esse enfrentamento então eu não vi a apresentação do Nakamura vamos ver se bate as ideias pode passar então um ponto importante eu começo falando de consulta preconcepcional em planejamento familiar por quê? porque existe um conjunto de mulheres ou que não deveriam engravidar ou que deveriam compensar a sua condição clínica antes de engravidar são as chamadas mulheres com risco reprodutivo então essas mulheres que inclusive tem acesso a aborto previsto de lei mulheres com risco de vida na gravidez elas podem interromper a gestação no código de processo penal muitas das vezes elas não tiveram acesso a planejamento familiar então garantir planejamento familiar a essas mulheres é importante e aí o que eu tenho de planejamento familiar para além de pílula anticoncepcional DIL 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 gente não tem mais nada moderno pra oferecer essas mulheres não tem nenhum método contraceptivo de longa duração pra oferecer essas mulheres então nós estamos nesse momento fazendo a incorporação os estudos de incorporação para o implante subdérmico e para o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel é importante por que só a classe média tem acesso a isso vamos colocar para as nossas mulheres dá para colocar para todo mundo não dá porque o orçamento ele tem limite então quais são os públicos alvos que podem se beneficiar mais desse método são mulheres com risco reprodutivo mulheres com risco reprodutivo e aí gravidez na adolescência é um risco reprodutivo então talvez esses métodos eles possam ser mais indicados para pessoas cuja gravidez trará maior risco de morrer para essas mulheres uma escolha inteligente decisão estratégica da gestão pode passar aqui um ponto importante hoje quer dizer até ano retrasado as metas do Previne Brasil eles pactuavam que o início do pré-natal poderia ocorrer até 20 semanas de gravidez 20 semanas é metade da gravidez e hoje isso foi modificado e nós temos que trabalhar isso na atenção primária para que esse início do pré-natal aconteça até 12 semanas o que que envolve isso? estratégia de gestão local não dá para uma mulher chegar na atenção e falar assim olha eu acho que eu estou grata vou marcar sua consulta não ela tem que ser imediatamente olha vamos fazer um teste rápido de urina está positivo olha já vou te cadastrar aqui já vai fazer a consulta já vai passar pela avaliação do enfermeiro já vamos colher os seus exames nos testes rápidos papel de filtro imediato porque do contrário eu perco uma janela de oportunidade para rastrear risco para iniciar medidas precoces para fazer orientação que minimiza uma decisão de uma interrupção insegura da gravidez isso tudo é acolhimento é acolhimento imediato na APS próximo um outro ponto esse diagnóstico precoce da gravidez isso aqui é só um estudo que saiu na Lancet esse mês que mostra o impacto de atividade física para controle de ganho de peso e a redução de pré-eclampsia que é a principal causa de morte de mulheres no estado do Rio de Janeiro veja se ela começar a fazer atividade no início da gestação eu reduzo em 40% da pré-eclampsia 40% só caminhar ao longo da gravidez e se eu falo para ela isso no início então é importante de fazer isso no pré-natal estilo de vida hábitos saudáveis atividade física pode passar aqui um outro ponto importante é controle de dieta para evitar ganho de peso aumentado essas orientações tem que estar presente no pré-natal e aí gente é óbvio que o meu foco hoje é só da mulher mas eu não podia deixar de dizer sobre a perspectiva da síndrome alcoólica fetal nós temos índices elevados da síndrome alcoólica fetal no estado do Rio de Janeiro e é importante dizer que nós temos não temos a segurança do consumo de álcool na gravidez quando eu me informei Tande a gente tinha lá no livro de medicinação é permitido duas doses de fermentado uma dose de destilado por semana para grávidas porque naquela época a gente não sabia mas achava que era permitido hoje assim não pode não pode mas pode de quando? não pode de nada então a síndrome alcoólica fetal que traz lesões às vezes irreversíveis o bebezinho consegue ser revertido por orientação do pré-natal orientação precoce pode passar? aqui um ponto importante no pré-natal para prevenir mortes maternas que ela faça uma consulta no pré-natal odontológico então nós temos que fomentar a avaliação de periodontite que aumenta a infecção aumenta a parte prematura e aumenta a infecção dessa mulher é fundamental que ela tenha acesso a uma consulta do pré-natal odontológico e essa é uma das estratégias que nós vamos fomentar na PS pode passar? um ponto importante lista de exames pré-natal eu fui a gente tivemos uma reunião com todos os secretários de saúde da metropolitana dois anteontem e o secretário chamou a minha atenção por que o secretário chamou a minha atenção? ele falou assim ah, mas nós temos que fazer os testes rápidos na PS eu falei secretário 90 dos 92 municípios tem acesso ao teste rápido e esses são os nossos números ele falou assim você está muito em gabinete esses testes às vezes ficam lá no almoxarifado você tem certeza que está na ponta? é, não tem secretário então você tem que saber se está na ponta se as pessoas estão usando ele tem toda a razão porque o fato do município me dizer que tem não significa que lá na PS está fazendo então não tem sentido mais a gente não usar os testes rápidos colhe na hora o resultado está ali papel de filtro é positivo e negativo e aqui gente não é objetivo também acho que a gente tem que fazer uma outra audiência para falar de sífilis que é uma outra tragédia porque a sífilis é o seguinte faz o teste rápido da sífilis dá positivo aí a pessoa quer fazer ciência quer fazer ciência no mau sentido ah não vamos fazer um teste confirmatório meu filho vai lá e trata essa paciente já trata você pedir para ela voltar não vai voltar aí depois nasce o bebê com sífilis congênita é uma tragédia faz o teste depois já trata na anamnese a anamnese é conversar a senhora já teve não nunca tive já tratou não nunca está não trata resolve-se o problema pode passar um ponto importante vacina vacina mata mulheres na sexta-feira da semana passada nós tivemos uma morte matéria no estado do Rio de Janeiro nós ainda estamos investigando essa morte o que eu sei é que ela tinha covid eu não sei se ela morreu por covid ou se ela morreu com covid mas ela tinha covid quando morreu como é que está a cobertura da vacinação de covid nas nossas gestões na população geral toda caiu na gestão deve ter caído mais ainda então eu não queria perder a oportunidade de duas coisas elas morrem por gripe nós já vimos inúmeros casos na Camulha de morte materna por influenza e por covid nós temos covid ainda então é importante que a gente bata na tecla da vacinação de covid de influenza em qualquer idade gestacional pode passar aqui é importante identificação do risco obstétrico por que isso é importante o Ministério da Saúde tinha um manual de gestação de alto risco de 2012 e ele atualizou em 2022 uma década depois o manual de gestação de alto risco e por que é importante ter manuais de protocolo o de 2012 vigente até ano passado não recomendava a profilaxia com aspirina que custa centavos para prevenção de pré-eclampsia por que? porque naquela época a evidência a gente até acha que já era uma boa evidência mas o Ministério não adotou essa profilaxia e hoje nós sabemos que um comprimidinho de aspirina antes de dormir reduz em 80% a chance dela ter a pré-eclampsia e a gente vai nos municípios não fazem não fazem é só dizer olha tem que fazer ah mas o que tem que fazer a naminé pergunta ela se ela já teve hipertensão só tem hipertensão só tem pressão alta na família ah tem toma aqui esse comprimir dia a noite dá no posto dá no posto não fazem e por isso continua morrendo pode passar aqui um outro ponto importante morre de infecção urinária nós homens nunca vamos morrer de infecção urinária exceto quando já estivermos idosos uma pessoa jovem não morre de infecção urinária exceto a grávida então tem que fazer exame de urina ah mas eu faço mas faz é AS não é para fazer só AS tem que fazer urinocultura ah mas o município não faz urinocultura esse é um problema do seu gestor então ela tem que falar secretário municipal de saúde tem que fazer urinocultura ah mas porque do contrário ela morre de infecção urinária do contrário ela vai ter que internar para tomar antibiótico na venda é muito mais caro tem que fazer o exame de urina com cultura então nós vamos trabalhar para implementar isso daí pode passar avaliação de pressão arterial gente tem que avaliar a pressão arterial parece uma coisa boba mas nós vemos o cartão de pré-natal da gestão não tem avaliação da pressão arterial então a técnica de enfermagem pode ali avaliar a pressão arterial e tem que avaliar direitinho porque parece que é uma coisa banal mas é uma coisa muito importante é uma tecnologia leve nos dizeres do Merri mas que ela tem um impacto muito grande na detecção precoce da pré-eclampsia tem que avaliar direitinho a pressão arterial aí a gente vai ver lá o aparelho está descalibrado não tem aparelho com múltiplas braçadeiras para as nossas gestantes obesas tem estratégia tem técnica para fazer isso pode passar hemorragia ele é um problema forte do hospital mas a APS ela pode antever aquelas mulheres que terão mais chance de sangrar na hora do parto e aí ela pode comunicar ao hospital olha vai uma gestante ela tem uma chance maior importante você eventualmente já reservarem sangue importante já falar vamos fazer uma doação de sangue porque ela pode precisar de sangue no par para ver como é que estão os estoques de banco de sangue da cidade tem que ter uma estratégia tem que olhar adiante Morgana dolas não pode ter acesso ok não pode ter acesso não precisa na grande maioria das pacientes não precisa mas uma paciente com duas cesáreas prévias uma paciente que teve uma hemorragia numa gravidez anterior essa paciente vale chegar com um bom acesso um acesso calibroso um acesso bem colocado porque estratégia de prevenção dá para fazer para todo mundo 85% das mulheres não precisa de nada exceto boa vigilância da vitabilidade fetal e controle dos sintomas surgidos ao longo do trabalho de par mas um grupo de pessoas precisa de atenção máxima próximo um ponto importante aqui a tuberculose eu quis trazer da tuberculose não tem sentido o estado do Rio de Janeiro que tem uma das maiores prevalentes de tuberculose do país é a obra que vai ter gestante com tuberculose e aí nós temos que fazer diferente dá para fazer aquela historinha do escarro que demora não sei lá quantos dias para sair gente nós temos hoje de inexpert que sai em 48 horas o resultado se tem micobactéria tuberculose já mostra se tem resistência rifampicina nós temos que ampliar com ciência e tecnologia não dá mais para fazer a mesma coisa de 20 anos atrás e achar que vai reduzir a ocorrência de morte materna próximo aqui um ponto importante violência obstétrica está associada a maior chance de morrer na hora do parto então na atenção primária nós temos que ser muitas das vezes o último elo que segura essa mulher da disruptura da vida social se nós percebemos que ela tem risco de violência aqui eu coloquei a violência física mas é a violência psíquica violência patrimonial essa mulher sob risco de violência ela precisa ser acolhida no nosso equipamento de saúde porque ela é de uma vulnerabilidade a gente fala muito e é óbvio que as vulnerabilidades que a gente mais estuda são das pretas pobres e periféricas mas existe a vulnerabilidade nós temos o Nespave que é o núcleo de atenção à saúde das mulheres vítimas de violência e a gente vê que a violência ela está muito associada a desfejos favoráveis no parto então temos que ter esse olhar um olhar que protege essas mulheres a gente vai olhar as nossas salas lilás nas maternidades quantas maternidades anotam em salas lilás a gente revitimiza a mulher tendo que contar de novo as violências é importante que a gente tenha essa sensibilidade para ver que violência contra a mulher gestante contra a pessoa grávida está associada à morte materna pode passar? importante garantir o encaminhamento pré-natal de alto risco fiz o diagnóstico aí vai para o CISREG vai para o CER isso não pode demorar uma enormidade nessa reunião de ontem o deputado ele é deputado também mas nosso secretário Luizinho disse assim olha tem que ampliar o pré-natal de alto risco já determinou abrir uma nova agenda de pré-natal de alto risco no Azevedo Lima eu acho ótimo porque não dá para a meta 2 ficar só contando perdos de agenda de pré-natal de alto risco a ver é colocar lá e falou que quer assumir em especial o alto risco daqueles bebês que vão precisar de cirurgia eu acho ótimo ficar perambulando aí pelas maternidades aguardando vaga é problema do Estado alto risco é com o Estado nós temos que fazer a nossa missão constitucional que é cuidar do alto risco do nosso pacto interfederativo pode passar e aqui gente só para dizer que não falei das flores é muito triste eu me sinto assim eu me sinto duplamente envergonhado primeira vergonha de falar que nosso Estado tem a a michórdia das tardes montadas e segundo é para dizer que numa no momento tão lindo que a gestação o único desfecho que eu vou tratar é o desfecho duro de morte eu quero dizer que eu não quero trabalhar só no eixo de evitar que essa mulher morra eu quero que essa experiência de parir também possa ser uma experiência boa para essas mulheres e aí eu queria trazer também algumas levezas pode passar de uma experiência positiva do parto de integralidade e aí no conceito de integralidade para além do cumpra-se que diz que hoje que a presença das dores está garantida da maternidade mas entender que existe um conjunto de práticas que são benéficas para a parturição que eventualmente pode até não estar diretamente associada à prevenção de morte mas está associada à boa experiência de parir ter dola é uma delas ter dola é uma delas mas ter também um espaço digno para parir com acesso a um chuveiro de água quente ter também uma banqueta ou uma cama de parto que possa permitir que ela se locomova ou que ela pare em uma posição que seja mais confortável para práticas para a experiência positiva do par eu não quero só que ela fale assim não morri mas não morreu mas sofreu o diabo naquele par que vantagem que tem nisso nenhuma eu vou dizer só que não morreu não eu quero dizer que não morri e fui muito bem tratada pode passar e aqui olha ela pode fazer essas experiências nas rodas de gestão no pré-natal pode passar ela pode fazer isso nas práticas de assistência qualificada humanizada cidadã para o nascimento deputada o primeiro sinal de cidadania para um bebezinho fluminense é ser bem acolhido no parto é nascer está chorando vai ali para o colo da mãe vai ali mamar vai ali ficar conhecendo a sua mãe conhecendo o seu pai ou as outras conformações familiares possíveis está ali na sua família não é? pode passar e aí ela teve alta e aí ela teve alta e ela volta para a PS o doutor Nakamura falou assim olha tem que ter um intervalo interpartal então nós temos que falar de contracepção no pós-parto então essa é uma estratégia que nós vamos bater e aí gente é só com pílula só tem pílula é o único método que tem para essa mulher vamos pensar outros métodos métodos modernos métodos de longa duração métodos com menos efeitos colaterais que a pílula é ótima tá gente pílula é excelente aumenta cheio de trombose não tem nada que não dê trombose para essas mulheres não? pode passar fazendo isso tudo ou conseguindo fazer isso tudo acho que a gente espera dar um pouco de dignidade um pouco de acolhimento às pessoas grávidas um pouco de cidadania esses bebezinhos que vão nascer num ambiente seguro amistoso confortável que ela possa não a pena não morrer mas que ela saia uma experiência positiva de nascer esse é o nascer do rio que eu minha chefe nossa equipe secretário Luizinho queremos trabalhar para oferecer para as pessoas grávidas do estado do Rio de Janeiro muito obrigado estou à disposição nesse debate e nos meus contatos são esses obrigado professor Antônio Braga antes de passar a palavra para os demais convidados a deputada Marta Rocha quer dar uma palavra mas eu vou falar rapidinho antes deputado só aproveitar para te fazer uma pergunta professor com relação a essa questão do parto normal da cesariana como é que o senhor está vendo essa questão hoje esse dilema que a gente vê na ponta entre uma necessidade de a gente incentivar o parto normal e a Organização Mundial da Saúde recomenda que o número de cesáreas seja em torno de 15% do total de partos mas a gente vê também uma necessidade que a mulher tenha um direito à autonomia o direito à escolha o direito tem mulheres que simplesmente não tem um medo terrível do parto normal e na ponta a gente vê uma briga danada com relação a isso como é que você vê hoje essa questão e como é que são as orientações mais recentes muito obrigado deputado acho que isso é uma pergunta de primeira grandeza certamente Morgana responderia melhor do que eu mas espero estar à altura da resposta que vou dar depois você me diz Morgana eu sou a favor e o Conselho Federal de Medicina honesta essa minha posição e a bioética desde os princípios de Children's e de Bechamp que já fala da autonomia ele diz o seguinte as pessoas tem autonomia sobre o próprio corpo e na perspectiva da autonomia eu não tenho dúvida que as mulheres uma vez orientadas elas podem optar pela via de parto como pode optar por diversas outras coisas na sua vida e eu concordo com você as mulheres tem medo de parir e tem medo de parir mesmo por uma série de motivos porque ela sabe que no parto 25% delas ouve não chora não porque eu vou parar de te assistir se você não deixar eu te ajudar eu vou sair daqui você vai parar sozinha na hora de fazer não reclamou porque estava gostoso agora está chorando porque violências físicas violências violentos sistemas ela não sabe se vai conseguir internar para parir ela não sabe e aqui eu vou fazer uma digressão até muito pequena só para ilustrar que isso acontece em todos os lugares minha mulher entrou em trabalho de par deputado no dia 13 de março a 9 da noite entrou em trabalho de par aí fomos para uma maternidade da cidade eu tenho convênio de saúde foi uma maternidade privada da cidade chegou lá em trabalho de par com 8 centímetros vai parir ó parideira quando chega ela fala não tem vaga como não tem vaga não tem vaga está tudo lotado só vai ali para outra maternidade vai parir no meio da rua tem que internar para parir aí pariu onde é que nós ficamos dentro de um centro cirúrgico não tinha vaga não tinha vaga mesmo então numa cidade onde a saúde suplementar inclusive ela faz as contas e vê que é muito mais lucrativo ter UTI do que ter sala de parto parir pode ser um problema isso tudo influencia na decisão das mulheres de ter um parto vaginal uma outra questão vamos falar sobre a sentença imemorial imposta por Deus às mulheres no Éden mulher partúritas em dolore mulher parirás com dor hoje a analgesia de parto que está garantida no SUS é oferecida para quantas mulheres e outra coisa não é oferecida para as mulheres pretas e pobres imagina para que você é parideira sua bacia é boa sabe como é o nome disso isso tem um nome racismo em saúde racismo estrutural e outra coisa às vezes não está nem percebendo que é racismo porque ele está fazendo um elogio olha você vai parir bem mas por que porque a preta sente menos dor do que a branca não a branca precisa dali porque tem um períneo ruim é isso está claro que é isso mas tem que contratar mais anestesista tem que gastar mais dinheiro é óbvio que vai gastar porque no privado tem e no SUS não tem e aí deputado elas não tem medo de parir pelo parto elas tem medo de parir para parir nesse tipo de parto se eu passar a oferecer um parto de melhores condições para ela um parto onde ela vai ter o companheiro dela ou a pessoa de confiança dela logo muitas maternidades não tem direito ao acompanhante a despeito de ser uma lei uma lei federal das 90 elas tem medo agora uma pessoa grávida que tendo a sua disposição uma boa assistência ao parto diz assim eu quero parir para o cesáreo você sabe que tem uma chance de hemorragia de infecção não sei mas tem uma série de questões aqui que eu quero e vai explicar as questões ok faz a cesárea eu não quero brigar para com as mulheres que querem ter cesárea eu quero garantir que aquelas que querem um parto normal tenham acesso a ter parto normal de qualidade e outra coisa é na saúde suplementar porque eu sou gestor do SUS e o SUS não é só o SUS é do privado também hoje é uma luta deputada com as mulheres que tem convênio de saúde tem no seu parto normal então nós temos que repensar a estrutura inclusive no privado porque o SUS tem muito mais potência para ajudar a própria discussão do privado em relação a isso me recuso a acreditar que mais da metade das mulheres brasileiras tem algum problema de útero ou de bacia de pelve fazendo com que hoje metade dos brasileirinhos nasçam por via abdominal eu acho que nós temos outros problemas para enfrentar eu topo ver os problemas eu topo entrar na discussão e eu topo acima de tudo garantir que aquela mulher a pessoa grávida ela tenha seu direito pleno respeitado desde que uma série de outras condições do cenário de parte sejam satisfeitas foi bom Morgana? Deputada Marta Rocha Bom em primeiro lugar eu queria saudar e agradecer ao doutor Marcos Nakamura e ao doutor Antônio Braga e dizer que como as mulheres gostam de dizer esse debate hoje está sendo extremamente fértil e nós vamos sair daqui muito contemplados com o que podemos fazer para evitar a mortalidade materna mas eu queria fazer aqui algumas considerações e em seguida fazer uma pergunta exatamente ao doutor Antônio Braga quando a gente começou a olhar e a deputada Élica também falou sobre isso os dados da mortalidade materna a gente vê que esses dados já vinham em índices altos a partir de 2019 é fato sem dúvida nenhuma que a pandemia impactou muito e favoreceu o crescimento desses dados mas é fato também que esses dados estavam já de uma forma difusa comparando sobretudo com a região sudeste já estavam altos quando a gente vai para migrar para dentro do estado por exemplo e aí o doutor Antônio Braga falou sobre a metropolitana 1 e a metropolitana 2 a gente vê Duque de Caxias e São Gonçalo Duque de Caxias por exemplo em 2019 era 97 de morte quando chega 2021 são 267 e quando o senhor fala da tuberculose e aí quando a gente vai olhar os dados da tuberculose também são altos nessas regiões e quando se nós fizéssemos um ato ousado de colocar o mapa da violência o mapa da mortalidade materna e o mapa da tuberculose a gente vai ver que eles estão no mesmo território e vamos ver também que isso está diretamente ligado a desigualdade a injustiça e pelas causas todas que já foram apontadas aqui e aí o doutor Antônio Braga fala do orçamento e assiste razão ao que ele está falando mas o orçamento é um tema de ficção nessa casa de lei nós recebemos esse orçamento do poder executivo fazemos emendas de acordo com o nosso entendimento muitas dessas emendas eu que tenho uma militância feminista muito dessas emendas voltadas para ações das políticas públicas para as mulheres mas lá na ponta o gestor além dessas emendas não serem positivas o gestor não valoriza a indicação dessas emendas eu não quero em hipótese nenhuma cercear ou engessar o poder de decisão do gestor mas se a gente ouve a sociedade civil e faz o encaminhamento das emendas a gente está entendendo que você está atendendo ao desejo do povo fluminense e aí também nessa digressão só para a gente entender que a violência obstétrica é uma realidade sim já foi objeto inclusive de várias audiências aqui nessa casa a tuberculose é uma uma realidade e aí por conta disso essa casa fez uma doação de 250 milhões ao governo do estado ao longo de cinco anos para investir então essa é a minha primeira pergunta desse orçamento que está sendo disponibilizado para a tuberculose e já que a tuberculose é uma causa real e concreta na mortalidade da materna está havendo uma interlocução com a coordenadoria para que parte desse orçamento seja dirigido exatamente para evitar a tuberculose que há muito tempo não é mais aquela doença apaixonante da idade média que hoje está diretamente ligada à desigualdade e à miséria então o gestor que está fazendo lá a ação da tuberculose está olhando para a mortalidade materna essa é a primeira pergunta e a segunda pergunta também ouvindo aqui o secretário o doutor Antônio Antônio Braga o doutor Marcos Nakamura nos chamou a atenção pela necessidade da transferência pela rápida transferência e aí ele disse assim algo do tipo é nesse momento que nós podemos interferir então eu queria ouvir da secretaria se seria pertinente que essa casa de lei estabelecesse um critério de prioridade na regulação para os casos em que há risco iminente de mortalidade materna eu vou começar de trás para frente para perguntar se a minha chefe doutora Lene responde a parte da tuberculose que acho que ela tem ela tem um olhar mais profundo do que o meu no tema mas da parte da transferência eu acho que é estratégico gente e aí para tranquilizar nós já temos na regulação a doutora Kitt que é responsável pela regulação eles já tem uma priorização dentre toda a população de gravidade das gestantes e aqui eu vou dizer uma coisa por favor eu corro muito como a minha falha é apaixonada eu corro isso sem ser mal interpretado vamos lá todas as vidas importam todas as vidas importam todas mas chegou um bale multibaleado no Sousa Guiar qual é a chance que muitas vezes tem dessa pessoa sobreviver achando pequena né gente eu quero que todo mundo cuide dessa pessoa faça todos os esforços para essa pessoa mas o meu medo é quando chega uma grávida que é uma mulher jovem que está em idade de fé chega no CTI ela é olhada assim ah é jovem ah vai ficar bem eu quero que seja que é esse caso seja olhado como um grande baleado um grande queimado um grande politrauma porque essa vida precisa ser salva e aí todas as vidas importam mas Deus ou livre o Tandio morre ok o Tandio é casado tem o filhinho dele lá meu amigo tua esposa vai manter tua família eventualmente vai até contrair o outro e vai seguir a vida agora se a sua mulher morre Tandio acabou tua família por quê porque quem é que dá conta de cuidar do teu filho enquanto você está vai para a resende vem para cá é tua mulher que está ela é o esteio da tua casa quando uma mulher morre não é só uma vida que perde quando uma mulher morre é uma família que se desagrega um filho com uma mãe um filho com uma avó um filho com um tio a célula mata da nossa sociedade que é a família se desintegra por isso que é muito estratégico o que a deputada Mata Rocha minha vizinha querida da Tijuca tijucana como eu fala é há que ter um olhar diferenciado para essas pessoas e aí o Nacum eu falo assim tem que ter o teobo externo eu acho que é estratégico por quê porque quando chega uma gestante uma poeta numa UTI o colega da UTI que não tem sensibilidade não é só sensibilidade humana não é sensibilidade clínica epidemiológica ele vai falar assim essa mulher vai viver porque é jovem não tem nada de mais hipertensão não mata ele está acostumado a casos tão mais graves e aí dá menos cuidado essa mulher ela tem que receber todos os cuidados tem que ter priorização na regulação tem que ter priorização onde chega tem que ser olhado diferente porque não é apenas uma vida um outro dado importante quando a mulher morre aquela criança que eventualmente sobrevive que muitas vezes morre todo mundo mas quando a criança sobrevive ela tem 40% mais chance de morrer até 5 anos de idade tal a falta que faz uma mãe na vida de uma criança aumenta a mortalidade infantil então se há algo estratégico que o parlamento tem que cuidar que o executivo tem que cuidar que a sociedade tem que cuidar é da vida das pessoas grávidas não sei se a Alene complementa a tuberculose eu vou passar a palavra para a doutora Alene Armada agradecendo a presença pedindo para a senhora transmitir os meus agradecimentos para o secretário doutor Luizinho e dizer que hoje nós celebramos lá em Resende o início das obras de reforma do prédio onde vai ser instalado o nosso hospital do câncer um hospital que está sendo reformado graças ao esforço do secretário do governador Cláudio Castro então eu passo a senhora para responder sobre a tuberculose e já fazer suas considerações obrigado bom dia a todos então cumprimento o deputado Tandi agradeço a oportunidade e o convite cumprimento a deputada Marta Rocha a deputada Helica ao doutor Antônio Braga doutor Walter e doutor Marcos Nakamura vou iniciar então pelo questionamento da deputada a superintendência de atenção primária junto com a vigilância que cuidam desse eixo de cuidado da tuberculose é uma condição sensível da atenção primária isso vem na gestão do doutor Luizinho ele passa a superintendência de atenção primária para a subsecretaria de vigilância para que essa interface seja ampliada porque isso anteriormente ficava junto com a secretaria de atenção à saúde subsecretaria especializada e ficava com tanto distanciamento então a gente já tem desenvolvido um trabalho mais próximo junto a esses dados para além disso além dos recursos que são contemplados na lei orçamentária anual nós temos feito o secretário tem feito parceria com a organização pan-americana de saúde para investimento para OPAS para investimento assertivo nessa questão da tuberculose então a gente tem um amplo projeto com muitos recursos que estão sendo financiados para toda atenção primária fluminense então são equipes específicas contratadas deputada com assistente social enfermeiro médico para que estejam 100% dedicadas à pauta da tuberculose e temos junto com a nossa subsecretária doutora Cláudia Mello proposto nós temos feito essa proposição de reuniões para que a gente consiga junto com esses dados da mortalidade materna que a gente viu aqui que o doutor Antônio apresenta com muita clareza muita precisão a gente vendo essa mortalidade materna de alguma forma já reduzindo todos nós sabemos que é uma condição sensível a gente não quer que nenhuma mulher morra o nosso secretário ele tem perseguido a pauta de zero morte materna a gente no ano passado teve um êxito teve uma parceria Ministério da Saúde Secretaria de Estado e OPAS também na implementação de zero morte materna no hospital Adão Pereira Nunes antigo hospital de Saracruna que agora foi municipalizado e nós tivemos no período de um ano zero morte materna por hemorragia então o que que isso se traduziu a gente está falando dessas mortes e essas mulheres como todos nós já discutimos aqui ao longo da nossa manhã para não ser repetitiva são mulheres periféricas com desigualdade que vivem sim a desigualdade socioeconômica então estamos falando dessas mulheres mais vulneráveis então quando a gente institui num hospital que anteriormente era estadual quando inicia o projeto esse projeto de zero morte materna a gente está colocando todo o foco e a tecnologia que a gente também tem aqui a deputada representando a ciência e tecnologia as últimas tecnologias disponíveis que seria a inserção do balão intrauterino para a prevenção dessas mortes então essa foi uma das ações que a gente vem desenvolvendo para além disso já aproveitando para falar das outras questões de investimento acho que quando o doutor Braga ele fala a fala dele foi bastante ampliada e exitosa então também vou fazer apenas algumas outras ponderações quando a gente fala de morte materna eu não posso entender nós não entendemos enquanto secretaria que somente a saúde está envolvida nessa pauta então a gente precisa da educação da segurança pública do controle social do desenvolvimento humano da secretaria de direitos humanos então a gente precisa de diversos atores governamentais e não governamentais e a gente está deputada enquanto eu estou ocupando a cadeira de diretora geral do conselho estadual de direitos da mulher junto fazendo também uma interface com a secretaria de estado da mulher com a doutora Heloísa Guiar então ali junto com essa secretaria nós estamos ouvindo diretamente o pleito da sociedade desse controle social há umas três semanas atrás tivemos um caso gravíssimo de uma mulher em uma das nossas unidades próprias imediatamente nosso secretário disparou a equipe da secretaria de estado para estar nesse hospital acolhendo humanizando o cuidado e entendendo o que estava acontecendo e graças a Deus essa mulher está viva e poderia ter sido um caso de mais um óbito materno a gente sabe que medicina ela não é ciência exata nós temos aí diversos vieses que podem levar essa mulher à morte isso já foi amplamente explanado aqui pelos nossos doutores porém nós temos ações sim que necessitam ser intersetoriais e o quanto que o nosso secretário fomenta a aproximação com a ponta não apenas com os profissionais que estão operacionalizando mais a nossa atribuição também quanto gestores de estarmos envolvidos com o controle social para ouvir essas mulheres acredito que aqui não sei se tem mais alguém representante do conselho estadual Andréia né Andréia também está aqui conosco representando o conselho e tem visto o quanto que a gente tem desdobrado para além disso a gente também está junto enquanto secretaria de estado de saúde junto com a secretaria de estado da mulher construindo o pacto estadual de enfrentamento à violência contra a mulher o grupo de trabalho foi iniciado na semana passada amanhã já temos uma nova reunião e nós temos até 90 dias determinado pelo nosso governador para a conclusão da construção do pacto estadual complementando o doutor Braga falou um pouco da responsabilidade dos pactos interfederativos então enquanto secretaria de estado não operacionalizamos o pré-natal os municípios fazem toda essa gestão porém o que que fazemos enquanto secretaria de saúde estamos garantindo transporte sanitário eletivo mediante a alocação de algumas emendas parlamentares a última não foi exclusivamente para mulher mas fizemos a recebemos a proposição de um deputado federal fizemos a alocação para pessoas com doenças raras embora não seja a temática eu acho que é importante o esclarecimento e a compreensão de todos que estão aqui que nós temos investido esforços e o quanto que é importante devido aos grandes distanciamentos geográficos do nosso estado que essas pessoas consigam vir para a capital para ter o seu tratamento quer seja de doença falciforme hiperplasia adrenal congênita fibrose císca tantas outras doenças raras e para que essas pessoas consigam melhoria nesse acesso para além disso o nosso secretário tem financiado o programa laços que é um programa de incentivo às maternidades garantia de sustentabilidade expansão e qualidade dessa assistência e aqui foi falado também sobre a questão da prevenção enquanto atenção primária então o nosso secretário tem o prefapes que é o programa estadual de financiamento de cofinanciamento para atenção primária da qual estou superintendente então financiando academias da saúde então a gente tem a impressão que essas academias são apenas para idosos e não é uma realidade então existem grupos de gestantes mulheres podem acessar e a gente vê o quanto que há a redução dos níveis pressóricos dos níveis glicêmicos e o quanto que essa mulher previne hipertensão diabetes e eclâmpsia para além disso sustentabilidade também cofinanciando equipe de saúde da família equipes que eram anteriormente núcleos ampliados de saúde da família que hoje são chamadas de emult na última portaria 544 do ministério da saúde e que hoje tem inclusive uma perspectiva de ampliação para outros profissionais médicos estarem comprando essas equipes e para além do ministério também são financiadas pela secretaria de estado equipe de saúde bucal doutor Braga também coloca muito bem a importância do pré-natal odontológico então nós também o secretário também está financiando essas equipes fizemos inúmeras descentralizações orçamentárias para o ERG no sentido de propor a qualificação do pré-natal o doutor Braga também coloca o quanto que é desafiadora a atenção primária embora não tenhamos gestão dessa assistência estamos o tempo todo induzindo política fazendo matriciamento técnico fazendo a execução do cofinanciamento e as visitas técnicas com apoio matricial então fazemos essa descentralização orçamentária para a qualificação da rede assistencial dos municípios o protocolo de parte seguro a reativação do comitê de mortalidade materna como ele também bem já colocou que não temos hoje nenhum parto que não esteja sendo investigado e aí claro que existem óbitos que ocorreram e que precisam ainda de um desfecho uma chegada desses dados o registro mas todos que já chegaram até nós já estão investigados o programa também de saúde mental pré-natal como as deputadas colocam a importância dessa mulher e aí eu como mãe de três filhos o quanto que a gente sabe que isso mexe com o organismo feminino e falar de morte materna para a mulher é uma questão bastante sensível principalmente para mulheres mães mas eu fico muito feliz de ter uma mesa com homens que estão defendendo e mais uma vez a gente parabeniza o deputado Tande como presidente dessa comissão por trazer essa pauta e fortalecer a luta das mulheres e por fim colocar que nós também temos trabalhado intensamente com a questão da segurança do paciente independente do nível de complexidade que seja na atenção primária nos ambulatórios especializados ou na alta complexidade a gente tem enquanto Secretaria de Estado também investido esforços nessa prática agora nós tivemos no mês de maio um fórum estadual de atenção primária voltado para a segurança do paciente porque isso era muito dito dentro das unidades hospitalares mas a gente também sabe tivemos aí também a fala do nosso ilustre doutor Braga falando sobre a segurança da paciente no pré-natal então quanto que a gente tem fomentado política pública fomentado treinamentos qualificações assistenciais mediante protocolos seguros baseados nas últimas evidências científicas para que nós possamos apoiar esses municípios e mais uma vez finalizando a gente coloca que não somos perfeitos estamos longe disso mas estamos perseguindo os melhores resultados possíveis e a gente conta com todo o apoio dessa casa representada pelos nossos parlamentares a gente conta com a sociedade civil a gente conta com os profissionais para que a gente juntos possa estar construindo políticas mais robustas e mais assertivas obrigada obrigada doutora alene queria passar a palavra ao doutor walter pales ventura agradecendo a participação e o apoio permanente do cremerge a essa comissão e na sequência vamos passar a palavra para os outros convidados bom dia a todos obrigado deputado ao mesmo tempo que o cumprimento o parabenizo pela iniciativa deputada élica também e deputada marta rocha essa comissão já me é bastante cara porque ao longo da pandemia toda eu participei de várias audiências eu diria que acho que todas e é óbvio que as pautas da comissão de saúde são pautas de interesse da sociedade e o conselho existe exatamente se não para atender e privilegiar o atendimento adequado a nossa sociedade então daqui eu sempre consegui sair com substratos importantes que a gente pôde levar para a nossa atuação lá no conselho nós temos alguns pilares de ação normatização da prática médica fiscalização e a função ruim que é a função judicante mas do que tange a normatização a gente entende esse assunto como um assunto de extrema importância até por viés pessoal eu sou da área eu sou ginecologista e por algum tempo fui também obstetra hoje não mais e a gente tem esse interesse pessoal e a gente então abordou de forma bem tranquila bem serena lá resoluções que pudessem contemplar exatamente essa melhoria na qualidade dessa atenção à mulher então a gente fez a resolução que agregou nas comissões de segurança do paciente o parto seguro aquelas normas para o parto seguro é uma resolução nossa até recente a gente tem feito fiscalização e aí me comprometo deputado a enviar assim que a gente termine que nós estamos no projeto maternidade entendendo exatamente esse momento de extrema importância com fiscalizações nas maternidades de lá a gente vai tirar um documento com as deficiências os pontos fracos enfim as fraquezas e a gente poder não só levar os gestores mas principalmente também enviar aqui a comissão e eu já me comprometo com isso as nossas fiscalizações são mais lentas porque a gente atende muita demanda de ministério público defensoria pública então o nosso nosso projeto acaba ficando um pouco mais lento mas a gente vai concluir essa avaliação das maternidades e é no âmbito federal estadual e municipal e em todo o estado do Rio de Janeiro então é uma mostragem que vai ser bastante segura para a gente poder entender também como é que estão do ponto de vista legal o funcionamento dessas unidades e no mais agradecer o convite e nos colocarmos sempre à disposição porque a gente entende que realmente é uma forma importante da gente estar discutindo saúde pública com todos os atores que fazem parte não só gestores mas também a sociedade civil organizada porque isso tem importância para todos nós obrigado muito obrigado todos os laços e a defensoria é um histórico do atendimento à saúde é um dos pilares na nossa atuação e dentro da nossa coordenação junto com a Thaisa que nos conhecem também traçamos esses eixos estratégicos porque percebemos que algumas questões da saúde são mais sensíveis e precisam de um olhar então é sempre um prazer estar aqui já citaremos todos os convites nos dividimos mas é muito importante essa presença da defensoria e agradeço aos palestrantes foi muito importante ouvi-los e perceber que enxergamos as mesmas falhas e dentro da defensoria nós temos um trabalho muito voltado aos direitos sexuais e reprodutivos discutimos isso em parceria com a coordenação da mulher até porque a coordenação atende essas usuárias então a gente tem um núcleo especializado que recebe essas questões e entendemos que hoje em 2023 é inadmissível falarmos em mortes maternas mortes maternas que são evitáveis em muitos dos seus casos e temos um dos eixos a questão do acompanhamento do caso da Aline Pimentel que determina a criação dos comitês e eu acho que isso é uma questão extremamente relevante como a gente fortalece os comitês municipais que fazem a investigação desses óbitos porque a gente precisa de respostas para tratar também de soluções então a defensoria vem aqui com esse pedido como a SES como o Estado como coordenador da política como indutor da política pode colaborar para o fortalecimento dos comitês que fazem essa investigação e uma outra questão é verificarmos se hoje possuímos a quantidade necessária de leitos de UTI obstétricos porque isso sempre foi um problema grande na defensoria quando uma gestante de alto risco uma gestante que complica necessita de um apoio e a gente tem hoje uma restrição desses leitos então a gente já sabe que existe uma restrição de todos os tipos de UTI mas o voltado ao cuidado dessa gestante ainda é mais escasso e isso implica no olhar sensível que o senhor falou nas necessidades de que ele é intervencionista muitas vezes não conhece não trabalha com a peculiaridade que é uma gestante que precisa de um cuidado especial então a gente tem uma falha sim na oferta desses leitos também em uma das apresentações ficou evidente a questão da transferência do deslocamento dessas gestantes e isso está muito voltado aos nossos vácuos assistenciais apesar da metro 1 e metro 2 apresentarem graves números de mortalidade materna o norte e noroeste hoje representa um dos maiores vácuos assistenciais com municípios sem maternidades ou com municípios com maternidade sem plantonistas 24 horas o que vai acarretar mais uma vez a necessidade dessa transferência e essa gestante chegando em outra unidade em uma grave condição de saúde no início do ano nós tivemos dois óbitos na mesma semana em São Fidelis por exemplo que essas gestantes uma delas foi encaminhada para campus e não conseguiu a gente teve o óbito possivelmente evitável então esse óbito ainda deve estar em estudo mas a gente percebe que era uma unidade sem plantonista unidades que tinham um déficit de RH muito grande e por último para ser breve por conta do horário uma questão que nos chama muita atenção durante nosso processo de vistorias permanentes que a defensoria desenvolve é que em muitas unidades não se pratica o checklist da OMS eu sei que eu sei Morgana pode confirmar aqui eu sei que há um movimento no município do Rio de indução do checklist no estado também mas ainda não conseguimos visualizar como isso tem sido aplicado durante o atendimento durante a assistência então a gente precisa trabalhar esses profissionais mas e nos chama muita atenção a falta de adesão desses profissionais aos cursos de capacitação então por mais que falemos aqui em cursos protocolos humanização esses profissionais precisam estar presentes nesse então de alguma forma e aí por parte da SES por parte da Fundação Saúde por parte dos municípios isso precisa estar até para a sua contratualização estar obrigando esses profissionais a participarem desses cursos de capacitação porque não adianta quando a gente pega a listagem de quem efetivamente entra nesses cursos trabalhando na imunização e qualquer coisa mais são as mesmas pessoas que participam e normalmente quem são são os enfermeiros técnicos e mulheres então a gente não vai mudar um sistema quando esses profissionais não estiverem aderindo ao que a gente hoje prega aqui que é a capacitação para poder diminuir e a gente não pode falar infelizmente eliminar mas gostaríamos de falar em eliminar mas diminuir esse alto índice de morte materna então seriam essas as propostas que a Defensoria traz hoje de uma forma muito breve muito obrigada obrigado doutora Alessandra aproveitando para benizar a Defensoria pela resolução pela recomendação publicada no ano passado sobre essa questão muito rica muito completa o professor Antônio Braga pediu para comentar a sua fala queria parabenizar a doutora Defensora trago uma notícia boa uma média e uma ruim e não tem problema porque aqui o que é ruim é porque mostra que a gente tem que trabalhar a boa os comitês da Metro 1 nós já estamos já trabalhando fizemos um fórum no mês de maio já está noticiado todos os comitês reativados nós estamos indo em loco para trabalhar com os comitês eu posso mostrar para a senhora enfim a grande questão do comitê o comitê é muito estratégico para a gente e não o dado que eu tenho não basta ter o comitê ele precisa ter uma qualificação porque do contrário ele não consegue dar devolutivas para gestores profissionais instituições do que foram os fatores determinantes intervinentes na morte matéria e por isso nós estamos fazendo um curso com mil vagas é um curso nacional que nós pactuamos junto com a Fiocruz para qualificar a vigilância do óbito e todos os comitês do Estado estão participando então essa é uma boa notícia uma notícia difícil a senhora colocou lá nós fizemos um estudo deputado acho que a gente pode até depois apresentar numa outra situação que é o itinerário do parto no Estado do Rio de Janeiro muito legal o que nós fizemos analisamos 400 mil partos que o Nakamura assistiu ontem 400 mil partos do Estado do Rio de Janeiro pegamos dois momentos o início da década passada e esses dois últimos anos e vimos qual é a distância que as pessoas percorrem de sua residência para Paris e vimos ali que o nosso maior vazio sanitário e por isso que eu fiz a decisão de colocar é a Baía de Ilha Grande onde elas tem que andar 146 quilômetros em média para Paris e é óbvio porque ali eu estou colocando a própria Ilha Grande eu estou colocando Parati e Angra que as distâncias elas são muito grandes e o segundo problema é Norte e Noroeste Fluminense eu sei desse caso da mulher que foi para uma atendada do Plantadores de Cana não foi atendida depois vem a falecer nós estamos acompanhando isso eu já tenho uma agenda com o prefeito com a Secretaria de Saúde de Campos para a gente ver isso é um parceiro mas tem que entender e aí gente vamos lá temos uma alta taxa de cesárea no Rio do jeito que está eu quero ter a cesárea em todo mundo mesmo por quê? porque não tem plantonista aí não tem plantonista dá para fazer um acompanhamento de trabalho de parto responsável se eu não tenho anestesista de plantão se eu não tenho pediado de plantão enquanto esses profissionais estão lá eu quero que faça cesárea pelo menos eu sei que vai nascer que vai ter um profissional mas é essa assistência obstétrica que eu quero eu não tenho como colocar plantonistas nesses lugares tem que fazer uma reflexão então fecha a maternidade esse é um exercício interessante também nos Estados Unidos onde eu fiz meu pós-doutorado na Universidade de Harvard eles fazem uma experiência muito interessante não existe maternidade que atenda menos de 500 partos por mês por quê? porque ela não se paga não tem condições de fazer e aí eles fazem um sistema de arranjo onde eles concentram num determinado hub de lugares uma maternidade que tem tudo que não falta nada e ali eles garantem o transporte sanitário para as pessoas então eu não estou falando para fechar a maternidade não estou falando para fazer assim tem maternidade o gestor vai ter que colocar o plantonista porque não tem como o médico operar com a enfermeira não passar na primeira assim tinha o médico de plantão operava com a enfermeira isso complicava vinha o cirurgião geral do hospital de emergência de resenha não dá tem que oferecer e não dá para ser só um lugar para parir tem que ter sangue tem que ter laboratório tem que ter ultrassom tem que ter uma série de tecnologias porque não dá mais para aceitar perder bebê e perder gestantes a notícia que ainda essa é a boa a boa que o comitê está bom a médica nós temos distâncias com desertos sanitários e aí você falou lá Tanguá e Silva Jardim não tem maternidade gente metro dois essas pacientes vão para Rio Bonito agora a gente repactou agora para uma parte delas irem para Araruã para os todos lá nós temos um problema aqui do lado é aqui do lado nosso problema então e o nosso problema é a questão dos plantonistas que aí o gestor local ele tem que garantir esses plantões porque senão nós vamos em cima não dá mais para eu ver cidades com 80% de taxa de cesárea o que que explica 80% de cesárea não tem plantonista e as pessoas vão lá interno faz a cesárea marcada e resolve o problema como se o parto fosse um problema e não fosse uma experiência linda de vida dessas mulheres olha mulher hoje vai parir uma duas rara são as mulheres que param três vezes um a dois eventos uma vida toda não pode ser um evento legal para mudar o mundo de todas as coisas do mundo primeiro a gente tem que mudar a forma de nascer a ruim é essa a ruim é que a ruim é essa a boa comitê reativada a médica que tem deserto sanitário a ruim é que não tem plantonista de lenda não tem nada por isso que a cesárea está tão grande por isso que não atende as pacientes essa é a ruim e não tem problema está diagnosticado já fiz o diagnóstico vamos para cima de quem é o responsável para cuidar disso doutor Marcos Nakamura só comentando porque esse exatamente é o ponto que eu tinha separado aqui para o comentário final eu vou aproveitar o gancho e já fazer porque assim eu e o Braga a gente se fala cotidiano mas a gente não combinou nada o negócio e trouxemos as coisas muito parecidas mas só para esclarecer talvez como eu não tenho compromisso de gestão de coisa nenhuma pelo menos não eu posso acho que falar com mais tranquilidade nisso não tem que ter maternidade em todos os municípios isso não existe em lugar nenhum por exemplo a gente tem dados do Brasil mostrando que a razão de morte materna ela é mais que 100 nos hospitais com menos de 500 de partes anos então vários países que tem sistema público universal maior que 100 a razão é maior que 100 é ou seja e a razão nos hospitais grandes é 50 é menor que a média nacional por que e essa estratégia é dotada em vários países se a gente pegar dados da França que tem um sistema universal parecido com o Brasil por exemplo eles tem feito isso desde a década de 90 eles foram fechando todas as maternidades com um volume pequeno só vai ficar onde eventualmente em deserto sanitário também você não vai colocar para andar cento e tantos quilômetros aí você é meio obrigado a colocar ali uma unidade menor e por que isso é fundamental pelo que o Braga falou não se paga se você vai colocar vai estruturar uma maternidade com o TNN natal plantonista 24 horas de obstetrícia pediatria neonatologia anestesia e tudo mais você precisa ter uma estrutura de volume razoável qual é esse volume a gente fala se muito 2 mil partos ano então assim é fundamental que a rede seja estruturada de forma regionalizada e que você tenha uma centralidade preferencialmente em maternidade que tenha mais que 2 mil partos ano porque aí você consegue colocar estrutura medicamento estrutura de pessoal consegue dar suporte e os municípios menores você vai colocar exatamente transporte para ir para esse local faz a casa da gestante então essa é uma estratégia que vários sistemas de saúde adotaram que faz e tem todo sentido que tenha um funcionamento agora você tem que conseguir também conseguir botar o transporte para as mulheres chegarem lá em tempo adequado então e porque isso tem a ver também com a fala inicial do deputado Tandi é assim se a gente quer oferecer o parto vaginal bom com oferta de analgesia tem que ter um anestesista lá para a gente poder oferecer você não vai conseguir botar o anestesista 24 horas numa maternidade que tem atende lá uma gestante por dia não vai porque ninguém nenhum gestor vai conseguir fazer isso vai conseguir cochear isso e só para terminar uma coisa que a gente já tinha proposto na comissão da Febrásico já em bastante tempo é que uma coisa que poderia facilitar o sistema claro que a gente comentou aqui a gente tem pouco leito de UTI obstétrica próprio mas se a gente está falando de há muitos anos e a rede Segonha tinha isso no seu eixo fundamental vinculação da mulher no pré-natal para o parto hoje em dia pelo menos no município do Rio de Janeiro depois do Segonha Carioca toda mulher que faz pré-natal no sistema público sabe onde ela vai ter o parto onde ela deveria ter pelo menos por que que não tem cada hospital não sabe para qual UTI vai caminhar porque tem que ir para o sistema de regulação por que que eu não coloco assim maternidade X vai para o hospital tal e é vaga zero e vai imediato não precisa avisar vai avisar sei lá está chegando a gestante aí já foi né é porque assim isso é reduzir as demoras como eu comentei é fundamental para que a gente consiga reduzir morte materna como eu faço a interface da política da tecla política eu quero que toda cidadezinha pequena tenha sua maternidade desde que ela seja uma maternidade segura então se não consegue sua maternidade segura vamos pensar a rede num hub de parte segura para essas mulheres passar a palavra para a Morgana Tavares de Almeida presidente da Federação Nacional de Dolas do Brasil finalmente não é Morgana não que isso com muita expectativa mas podendo colaborar aqui com vocês eu trouxe uma apresentação então eu vou falar daqui tá bom bom eu sou Morgana Eneile mas geralmente é a forma como as pessoas me chamam né Tavares de Almeida quase ninguém sabe que ele existe mas é o meu nome então deputado agradeço o convite a Federação Nacional de Dolas ela nasceu em 2018 em João Pessoa eu sou ex-presidente da Associação de Dolas aqui do Rio de Janeiro desde 2016 onde nós passamos por uma longa trajetória de aprovação da lei aqui nessa casa então temos uma as Dolas e a LERJ tem uma longa relação com certeza a deputada Marta acompanhou e hoje a Élica que também vem colaborando nós tivemos recentemente uma audiência pública na Câmara Federal que tem sido conduzido pela presidenta Soraya Santos deputada federal aqui do Rio de Janeiro e uma comissão especial de violência obstétrica e que tem tratado na relação entre violência obstétrica e mortalidade materna então eu quis trazer para a realidade daqui um pouco do diálogo que foi feito com a deputada Soraya e demais deputados federais em relação a objetividade do que acontece entre o que é o chamado de violência obstétrica que é importante ressaltar gente violência obstétrica não se trata de violência praticada por um profissional de saúde mas pelo contexto obstétrico estamos falando de atenção obstétrica que é feito inclusive por todos os profissionais de saúde trabalhadores daquele mecanismo de atenção eu sempre gosto de reforçar isso para não gerar essas barreiras que a gente está tratando de uma enfermeira de um médico de um técnico de uma doula todos os profissionais que atumam a gestão na atenção ao parto podem em si cometer violência obstétrica importante a gente sempre ressaltar para a gente quebrar um pouco desses ruídos que acontecem nesse tema pode passar para mim por favor Bruno e eu tenho uma prática eu também sou professora no ensino fundamental então eu tenho uma prática deputada de humanizar as minhas apresentações eu gosto de trazer as pessoas para o debate e eu queria apresentar para vocês essas duas mulheres essas duas mulheres estavam grávidas estão ali tirando foto felizes são duas mulheres negras elas estão felizes com as suas gestações elas são jovens e elas têm uma peculiaridade que elas ambas morreram no mesmo mês em decorrência de parto na mesma maternidade pode passar a primeira da ponta é a Gabriele ela tinha 18 anos ela queria para esse filho independente da idade dela porque muitas das vezes também a gente coloca em relação a discussão da autonomia se as pessoas devem ou não ter filhos na idade que elas têm com todas as questões de Gabriele estava feliz e deixou uma filha de dois anos além do menino que sobreviveu a sua questão como o Nakamura disse antigamente nós temos aí uma pessoa uma família que ficou com duas crianças pequenas e não há nenhum tipo de previsão de auxílio de reflexão sobre o que acontece com essas crianças que são vítimas dessa situação porque se é uma morte evitável que o Estado não consegue ainda operar tem um conjunto de pessoas que são afetadas por isso e não há nenhum tipo de prevenção possível que faça com que uma vez que nós tenhamos essas duas crianças quem é que acontece com essas crianças aliás a Silvana está aqui uma colega pesquisadora da Ensp e foi fantástico que a Ensp trouxe esse ano como imagem da luta desse dia de redução pela mortalidade materna que foi uma criança que fez o risco no chão e deitou no útero do risco que era o risco do corpo de uma mulher e é isso é um vazio que vai além da vida dos números da forma como nós podemos fazer capacitações então eu acho que nós precisamos prestar atenção em que o Estado essa é a demanda que eu quero para essa comissão o que o Estado faz em relação a vida das pessoas das crianças que são que ficam quando há uma morte evitável essa morte ela é responsabilidade de quem? tem responsabilidade de uma morte evitável? há responsabilidade nessa morte e eu não estou querendo culpar nenhum profissional não hein gente eu estou dizendo de quem é a responsabilidade porque é um problema multifatorial de quem é a responsabilidade dessa morte evitável? quem é que vai cuidar dos filhos da Valdiane? Valdiane fez um ensaio de gestantes lindos gente 27 anos morava em Tomás Coelho morreu em julho de 2020 essas notícias são públicas eu não roubei lá do comitê de mortalidade que eu faço parte não elas são públicas tá? foram duas matérias do Golo passa para mim e essa mulher aqui vocês sabem quem é? sabe quem é? é a Chantal Chantal é uma blogueira influência Chantal é branca tem dinheiro pagou equipe privada teve parte do diálogo do seu parto divulgado no Fantástico não foi pode passar não foi no jornal com a crise da família com a camisa com a foto da mulher que morreu e Chantal está viva porque afinal de contas Chantal é uma mulher branca de classe média pariu no bom hospital são outras questões que a Chantal trouxe e tudo que ela passou gravado que estava registro que foi filmado que ela chorou no Fantástico ainda assim Chantal teve seu caso na justiça negado a justiça não considerou que o que ela passou era um problema que podia ter afetado a vida dela inclusive do ponto de vista da sua saúde mental materna porque ela passou meses sem conseguir pensar na sua experiência de parto pode passar por favor e aí nós não podemos deixar de entender que a violência obstétrica que é a mesma que leva a morte de mulheres ela passa por três fatores que precisam ser enfrentados tem que ser olhado existe o machismo porque há uma desvalorização dessa pessoa que vai parir porque ela é uma mulher então por que que outro dia uma companheira uma pessoa nessa mesma audiência falou comigo as pessoas não querem mais fazer obstetrícia então a culpa é da militância das mulheres gente então o fato de que as mulheres passam a querer escolher como querem parir faz com que menos profissionais queiram ser obstétricas tem algo errado nisso tem algo errado nisso não pode ser a pessoa que quer parir ter um atendimento digno que está causando a diminuição do número de obstétricas não pode ser isso ela disse não não é porque as mulheres não têm direito eu sim só porque eles preferiram preferem uma lógica isso dito por uma obstetra que estava na mesa comigo que eles preferem atender no consultório como esse é o caso que o doutor Bragas trouxe aqui eles preferem então não é só um lugar complementando a resposta do doutor deputado Tandi sabe o que acontece com a maioria das mulheres é vendido para ela tanta dificuldade a história que ela ouviu na sua casa de violência a história que ela ouviu de todo mundo de que tudo vai doer de que vai ser difícil eu também ia preferir marcar o meu horário deitar lá alguém tirar o bebê e eu ir para a minha casa sem passar por isso e o que acontece é sabe o que que era aquelas duas pessoas passaram? não foram parto normal as duas pessoas ali que eu mostrei para vocês a Valdiane e a Gisele passaram por uma cesárea não foi por um parto normal porque o aumento do índice dessas infecções também aumenta com o índice cesariana então será que essas pessoas que estão discutindo direito ao parto cesárea ao ter a cesariana elas sabem elas estão informadas do risco que elas passam porque pense quando a gente vai fazer uma cirurgia qualquer a gente faz risco cirúrgico a gente faz passa por cardiologista né passa por vários processos será que elas sabem que tem alguma complexidade que tem risco de você fazer uma cirurgia que o risco que o parto normal também tem risco claro mas que os riscos são menores no parto normal e que isso ela está fazendo em relação à própria vida dela será que ela sabe disso? eu trabalho por favor pode passar para mim e eu queria trazer aqui para vocês que o conceito de racismo obstétrico não é uma invenção minha mas eu colaborei com o fato de ele existir aqui no Brasil porque ele foi trabalhado por uma antropóloga chamada Dunham Davis através de uma experiência fantástica que eu quero propor aqui de encaminhamento o Medicaid o sistema dos Estados Unidos de seguro-saúde fez um recorte em relação às mulheres negras que eram as mais vulnerabilizadas em relação à mortalidade materna e sabe qual foi a solução que o governador de Nova York deu? ele contratou doulas para essas mulheres na verdade não contratou ele cadastrou essas doulas as usuárias do Medicaid poderiam reivindicar essas doulas para seu atendimento e com isso ele fez conseguiu reduzir a mortalidade materna entre mulheres negras em Nova York por quê? porque ele melhorou o desfecho e ele melhorou o desfecho porque essas mulheres tiveram mais acesso ao que o racismo estrutural já demonstrou que elas não têm informação acesso a um acolhimento que a rede devido à racismo estrutural não dá um processo de qualidade do ponto de vista de saber quando procurar o serviço médico porque esse é o maior forte do meu do meu trabalho para reduzir a mortalidade materna sabe qual é doutor deputado? toda semana tem uma gestante atendida num projeto que a gente faz na associação aqui do Rio de Janeiro toda semana tem alguma gestante atendida que é um trabalho voluntário que diz assim estou com pressão alta e fui lá no posto não vou nem dizer onde é porque acho que não vem o caso aqui e me mandaram voltar para casa mas você está medicada? eu ou a pessoa dola que está atendendo você está medicada? não me disseram que eu estava estressada que eu estava muito preocupada e mandaram para casa toda semana a gente passa por isso toda semana e é no interior e na capital toda semana aí sabe o que a gente faz? porque a gente tem formação de qualidade não porque a gente estudou para ser médica e enfermeira porque não é a nossa pretensão mas porque a gente trabalha com medicina baseada em evidências no processo formativo de dolo e no processo de transferência de formação o que a gente faz? volta lá ah, mas não querem me atender vai para a emergência no hospital mas não quiseram me atender volta em outra emergência nós não tivemos nenhum desfecho até agora ruim mesmo das gestantes do acolher gestantes que tiveram pré-eclâmpsea nenhum desfecho nenhum desfecho atendendo online com educação perinatal e acolhimento e construção e auxílio na construção dos planos de parto dando informação e saúde de graça algo que o Estado não dá conta de fazer porque na consulta de 10 minutos que o Nakamura bem disse não vai acontecer educação perinatal a enfermeira que está lá no sistema cheia de trabalho para preencher nas plataformas todas não vai fazer uma roda de gestantes de qualidade não vai fazer e aí vem o que vem alguém que diz assim olha surgiu uma profissão que é especialista em dar suporte em formação e acolhimento emocional essa profissão já existe já existe uma classificação brasileira de ocupações e nós estamos o que aguardando que o nosso projeto de lei que está perto de ser aprovado no Congresso Nacional mas nós já temos autorização para funcionar por exemplo aqui no Estado do Rio de Janeiro porque nós temos um programa aprovado pela lei 8307 de 2019 que se chama programa toda mulher merece uma doula inclusive nós enviamos essa emenda solicitada que na casa temos uma emenda aprovada para a Secretaria de Saúde então por favor vamos testar vamos testar se essa é uma saída diante de não temos condições de fazer uma prática massiva mas de testar diante de um grupo conforme no uso bem aplicado do recurso público vamos testar se isso gera uma diferença do ponto de vista de quem é de quem mais e quem morre menos vamos testar esse é o desafio desafio que precisa ter novas soluções para antigos problemas os problemas de fazer capacitação as pessoas trocam o profissional que capacitou hoje não é o profissional que está trabalhando lá amanhã nós sabemos da rotatividade dos serviços hoje você capacita numa semana uma semana não é o mesmo profissional nós não temos nenhuma atitude real de sensibilização diante da total força de tarefa que hoje está dentro do governo gente plantão é pesado eu sei eu estou dividindo aqui eu sei que é pesado não estou tem que tem que ter mais gente para promover o que hoje se promove é só isso sabe e melhorar o salário das pessoas porque isso também a gente está fazendo falando as mesmas coisas vamos fazer capacitação vamos fazer treinamento mas não tem sensibilização para atender diferente não tem sensibilização quando a pessoa quer fazer diferente porque eu estou com pressa eu estou cansada eu não quero mudar não tem sensibilização para esse profissional e aí eu estou falando gente de um lugar de uma profissão pode passar para mim por favor Bruno o prévio já terminar de que nós temos uma profissão que nasce a partir do processo de ser agente de humanização que está pedindo para não expulsar ninguém pelo contrário quero muito médico formado muita médica formada inclusive vai vir e mexe agora eu tenho colaborado no internato lá da maternidade com o pessoal que cuida da saúde coletiva para explicar como funciona a função da doula dentro daquele mecanismo e que está tudo pronto no estado do Rio de Janeiro já tem lei autorizativa já tem emenda já tem tudo pronto inclusive Braga esteve aqui no dia que a gente fez uma audiência pública para tratar desse assunto com a Associação do Rio de Janeiro próximo para eu fichar o que falta gente é pensar pode passar é que a gente precisa pensar o parir com dignidade e não só o parir e aí gente eu discordo muito e objetivamente que a parte física seja mais relevante a atitude é mais relevante que a parte física eu já vi partos lindos acontecendo em hospitais sem estrutura nenhuma em maternidade sem estrutura nenhuma e já vi coisas horrendas acontecendo em lugares lindos não é estrutura nós precisamos mudar atitudes precisamos de sensibilização o parir digno diz respeito à experiência não é se tem um melhor chuveiro se tem banqueta bola vamos humanizar compra um kit banqueta bola aí bota lá no hospital a pessoa não sabe nem usar aquilo não usa fica lá um dinheiro mal gasto dinheiro mal gasto porque não é a bola que vai fazer a bola é legal gente calma aí calma aí a bola é legal a bola é legal mas não é a bola que faz a diferença na vida na diferença do parto na experiência do parto que vai fazer essa mulher recuar existe um mundo ideal para parir? não existe mas eu sei que esse mundo precisa de atitude de sensibilidade e de outras afinidades de outras tecnologias agregadas passa para mim para eu terminar e quem disse isso não sou eu quem disse isso foi a OMS que disse que o modelo de parto mudou de centralidade de só bio para um processo de experiência positiva e aí eu quero saber como é que a gente vai promover experiência positiva segundo a OMS com o modelo que a gente tem hoje que a maternidade não tem pontão como é? o que a comissão de saúde pode fazer para que o hospital privado porque também está aqui sob a guarda da lei o que acontece com os hospitais privados que não tem plantão? pode ter um pergunto para o crime mas até uma dúvida pode ter algum hospital que se diga maternidade e não tem plantão obstétrico? como é que a gente cuida disso? próximo por favor próximo pode passar e aí para fechar esse encaminhamento eu quero reforçar o papel da informação em saúde a informação em saúde é um direito previsto na carta dos usuários e isso é algo que ainda é muito fragilizado com certeza a diferença de uma gestante que tem acompanhamento que participa de roda que participa ela saber reconhecer o seu cartão ela sabe que informações ela precisa ela sabe o que ela necessita numa consulta pré-natal e a média das pessoas não sabe disso então o sistema é ruim também porque é negado às pessoas às mulheres o direito de elas saberem o que elas deveriam exigir no seu próprio pré-natal isso é um problema grave que a gente precisa enfrentar do ponto de vista dos direitos que estão aqui próxima isso é a nossa campanha de que a gente precisa de parir sem violência de parir com plano de parto para poder ser melhor atendida pode passar a gente luta pela autonomia e protagonismo das mulheres porque a gente acredita que essas pessoas elas têm o direito de decidir inclusive se elas estiverem formadas por uma cesárea também acredito nisso mas eu também acredito que a gente precisa parar de vender o parto violento de apresentar o parto violento que existe como uma opção para a cesárea porque se não ficamos naquela pergunta tostines faz mais cesárea porque o parto é violento ou o parto é violento porque você quer fazer mais cesárea? próxima essa é a campanha que a gente tem com a defensoria então eu queria também apresentar para os deputados que estão aqui na casa a gente tem uma campanha com a defensoria pública que recebe denúncias diretamente ligadas ao Codim que eu sei que atua em parceria com a saúde que é uma campanha chamada que é uma cartilha que a gente tem um parto que a gente tem um parto para o Puerpere conheça seus direitos a gente vai atualizar ela inclusive uma campanha do Rio de Janeiro essa denúncia vai direto para a Codim e a Codim já oficia a maternidade e os órgãos a partir da denúncia de violência obstétrica pode passar? pode passar? concluir concluir próxima por favor e queria premizar em nome da secretária Joyce Pinheiro que na cidade do Rio de Janeiro numa parceria também com as doulas existe um canal no canal 1746 o recebimento de notícias de violência obstétrica e de denúncias que podem ser feitas pelos funcionários pelos próprios usuários e pelos acompanhantes pode passar? é isso gente essa é uma parturiente feliz com cara de arrasada mas que teve uma boa experiência de parto enfim na sua segunda hipótese e por isso por ter vivido isso compreende que faz o dia a dia dela voluntariamente a luta por tantas outras que ainda não puderam viver isso obrigado Morgana passar a palavra agora para Silvana Granado Nogueira da Gama pesquisadora em saúde pública da Ensp Fiocruz na sequência deputada Élica para encerrar se mais alguém quiser usar a palavra me avisa aqui para eu anotar então boa tarde queria te agradecer e parabenizar deputado pela essa audiência que marca o dia nacional de redução da mortalidade materna muitos já falaram mas é ela é uma violência porque interrompe a vida de mulheres jovens e muitas delas ainda na adolescência é uma morte que estudos demonstram que mais de 90% dos casos poderiam ser evitados com adequada assistência e oportuna que esses atrasos deixassem de ocorrer mas aqui no Brasil ele reflete muito as falhas na atenção à saúde reprodutiva da mulher e ao ciclo gravídico-perperal porque quase 100% das mulheres têm acesso tanto ao pré-natal quanto ao parto numa unidade hospitalar então a gente tem que identificar e buscar a gente meio que já conhece onde estão os problemas então a gente de buscar nós somos signatários dos objetivos de desenvolvimento sustentável de reduzir até 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos até 2030 e hoje nós temos no Brasil e aqui no Rio mais ainda do que o dobro dessa razão de mortalidade então é um valor incompatível com o desenvolvimento do país principalmente nosso desenvolvimento econômico como disse o Marcos outros países do mesmo nível que a gente tem taxas muito menores e países desenvolvidos chegam a ter dois, três óbitos a cada 100 mil nascidos vivos ou seja nós temos quase hoje nós estamos com mais de 20 vezes mais do que esse valor nos países envolvidos então acho que a gente tem que ter um enfrentamento radical dos principais fatores associados não é só assistência acho que a gente tem que ter combate à miséria redução das desigualdades de gênero a morte materna tem uma questão de gênero muito dos problemas do parto é uma questão de gênero questão de raça cor da pele é uma imensa desigualdade nós temos estudos que mostram a desigualdade de raça cor quanto mais escurece a cor da pele maior é a violência obstétrica maior são os desfechos negativos do parto incluindo a morte materna a gente tem que ampliar o acesso de mulheres de risco a serviços especializados tanto no pré-natal quanto no parto organizar a rede hospitalar que isso já foi discutido aqui para reduzir a distância percorrida e reduzir cesariana desnecessária que Morgana já falou bastante a mortalidade materna é bastante maior não só a mortalidade mas o nermis materno aquela mulher que quase morre é muito maior nos casos de cesariana o vínculo da gestante à maternidade referência que isso evita perambulação que é um outro fator de risco para a mortalidade materna é urgente a instituição de protocolos de segurança do paciente qualificação da assistência prestada no pré-natal parto e pós-parto também já foi falado e considerando a multiparidade que é um risco de óbito materno que a gente amplie o serviço de planejamento reprodutivo inclusive isso é um tema que eu acho que é pouco falado nas épocas de campanha de eleição pelos candidatos acho que isso precisa ser mais falado porque no Brasil nosso estudo mostrou que mais de 50% das mulheres já com bebê nascido disseram que não desejavam a gravidez eu queria falar também que nós temos que aumentar investimento em pesquisa nós estamos com um estudo no momento em campo que vai avaliar a mortalidade materna em 465 maternidades de todo o país e que esperamos que a gente possa subsidiar dados para a gente ampliar essa discussão eu vou dar por encerrada aqui minha fala porque eu peço desculpas eu estou com uma enxaqueca e estou me sentindo realmente mal e lamento porque a gente precisa unir forças a morte materna não é uma questão das mulheres não é uma questão da área da saúde não é uma questão política uma questão de todos e eu espero que a gente possa unir forças e que a gente até seja chamado para trazer nossos dados em breve tá muito obrigada obrigado doutora Silvana passar a palavra para a Andréa da Silva Corrêa diretora da Federação das Mulheres Fluminenses e representando o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher vai levar o microfone para a senhora boa tarde a todos primeiramente gostaria de parabenizá-lo deputado Tand pela realização dessa audiência pública pela alerje pela realização dessa audiência pública eu faço parte do CEDIN que é o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher a Lene já tinha falado a gente está aqui representando o CEDIN mas eu represento também a Federação das Mulheres Fluminenses que é a entidade na qual eu faço parte e a a Federação ela tem uma permeabilidade muito grande aqui no Estado a gente não atua só na na cidade de Rio de Janeiro é uma entidade estadual então é tudo que foi falado aqui hoje a gente sente muito na pele essa realidade com os relatos das mulheres isso é fato isso é real né Morgana então eu queria nesse sentido que o doutor Antônio que já esteve com a gente no CEDIN fez uma uma conversa muito bacana eu até lhe agradeço porque foi bem instrutivo a gente está querendo mais a gente precisa mais desse aconselhamento desse dessa capacitação mesmo né e o senhor falou de algumas questões o senhor falou de acolhimento eu acho que a questão da da violência obstétrica né da mortalidade materna passa muito por isso né Morgana passa muito por essa questão de acolhimento a gente vê muitos relatos cada vez mais infelizmente chegando no conselho de violência obstétrica assim são eu assim não tenho nem palavras para dizer o que a gente está vendo sabe que a gente fica assim muito como mulheres a gente se sente afrontada mesmo sabe violentada a cada momento que chega uma denúncia dessa então eu acho que essa audiência pública tem um papel muito importante aí nessa nesse enfrentamento mesmo né que a gente está passando então eu queria falar para vocês que nesse momento a comissão de saúde do CEDIN está fazendo aí o dever de casa né a gente está com o pessoal da OAB a gente está puxando o povo da defensoria todo mundo junto a gente está querendo unir esforços né para fazer esse enfrentamento é e uma das coisas que a gente está achando fundamental é a gente tem novamente a frente parlamentar aqui da casa né falando de contra a violência obstétrica isso é muito importante tá porque isso a gente tem condição de chamar outros atores para essa casa que é é uma casa que precisa discutir isso né a gente passou aqui por vários momentos né desde o doutor Antônio né Morgana falando então a gente precisa enfrentar isso então eu queria dizer isso que a gente está nesse trabalho de união né das mulheres aqui do estado do Rio e parabenizar a todos né cada um que deu a sua contribuição aqui estamos juntos obrigado Andréa passar a palavra para a deputada Élica Taquimoto para fazer a fala final obrigada primeiro dizer que parabenizar essa audiência como colocaram aqui várias pessoas ela é muito importante parabenizar pela pela força também que é um tema assim muito sensível muito delicado me emocionei várias vezes vendo os números sem querer romantizar essa questão da maternidade que também sou mãe de três a gente quando um filho morre a gente costuma dizer que várias mães sentem e eu fiquei o tempo todo aqui pensando quando morre uma mãe né o que acontece exatamente na sociedade ainda mais quando morre uma mãe que às vezes é mãe como foi colocado aqui pela Morgana às vezes morre uma mãe que já é mãe de muitas crianças né foi colocada aqui pelo doutor Antônio que famílias são destroçadas e a questão de saúde mental dessa criança que fica as questões os problemas que levam para uma família na morte de com a morte de uma mãe então mas quando morre uma mãe né se a mãe for boa não importa a idade todos nós nos tornamos órfãos não importa a idade que a gente perca a mãe imagina uma criança recém-nascida e quando morre uma mãe por falta do que a gente viu aqui né de atendimento por falta de conhecimento por falta de políticas públicas a sociedade sinaliza que está muito doente que está agonizando e que a gente precisa mesmo unir forças trabalhar no coletivo para que vários atores nesse processo atuem e a gente viu aqui que tem muitos municípios que não tem maternidade e é apontado também que às vezes o custo que vem a ser isso às vezes tem município que tem maternidade mas que não dão conta das demandas como a gente foi apontado aqui também me entristece muito eu como presidente da comissão da ciência e tecnologia e sabendo que o estado do Rio de Janeiro tem uma densidade imensa de institutos de pesquisa de hospitais de universidades a gente está com esse número que a gente não consegue diminuir aqui nesse estado é impressionante isso e coloco a comissão da ciência e tecnologia também voltada para essa mais essa dor que a gente tem e como apontado aqui eu vou repetir falei no início a gente sabe do número das mulheres grávidas que tem uma gravidez que não foi desejada e aí foi apontado pelo doutor Antônio Braga Antônio colocou aqui de uma forma muito sensível muito cuidadosa o tema sobre aborto que nesse cenário não pode ser desprezada de forma alguma que a gente tem muitas mulheres que morrem por conta disso de gravidez indesejada outras que levam a gravidez até o final e a gente está falando aqui agora de mulheres que morrem e das que sobrevivem e a sobrevida aqui que eu estou colocando é uma sobrevivência mesmo sobrevivência a despeito de apesar de tanto transtornos mentais tanta depressão tanta ansiedade tanta falta de acolhimento que se contrapõe também as mulheres que conseguem viver numa maternidade saudável e eu queria falar também que foi colocado aqui sobre as medidas contraceptivas que são importantíssimas no caso das mulheres mas para incluir homens nisso também como colocou o doutor Antônio Braga tomar anticoncepcional faz muito mal para a mulher tem o risco de trombose esse debate também acontece então por que não a gente falar em políticas públicas contraceptivas para homens a gente tem que incluir isso aqui nesse debate também eu acho que essa audiência pública mostrou muito isso eu acho que a gente tem que pensar e ampliação das redes de maternidade eu acho que se faz necessário de como a gente pode ampliar o atendimento dessas demandas interligadas uma política estadual de saúde materna isso essa audiência aqui gritou a necessidade disso e quando a gente fala política estadual a gente está falando de comunicação a gente está falando que como também apontado aqui de educação sexual nas escolas um tema tão tabu e que a gente viu aqui nessa audiência pública a necessidade da mulher conhecer das pessoas conhecerem o próprio corpo e saber o que está acontecendo entender se está grávida entender se é uma gravidez de risco e saber pedir ajuda que muitas inclusive não pedem ajuda porque não sabem que estão correndo risco a gente está falando de mobilidade urbana a questão colocada aqui também isso é política pública que a gente pode desenvolver aqui dentro dessa casa pensar nisso que às vezes tem maternidade longa mais de 100 quilômetros para a pessoa parir é um escárnio isso e a gente está falando de uma dificuldade de locomoção dessas mulheres também então a gente está falando de mobilidade urbana melhorando a mobilidade urbana a gente consegue diminuir essa mortalidade esse número a gente está falando de mão de obra qualificada como foi apontado aqui a gente está falando de campanhas de vacinação porque o caso aqui de mulheres que podem ter sido mortas sem necessidade porque não receberam vacina a gente está falando como apontou muito bem a Morgana aqui de sensibilização e atitude então isso que foi apontado aqui no final pela Morgana é muito importante às vezes não requer muito investimento no Estado muito investimento nesse setor não requer muito orçamento às vezes um trabalho como a Morgana está desenvolvendo aqui você consegue acolher e você consegue salvar a vida de milhares ou sequer milhões de mulheres então queria finalizar com isso muito sensibilizada por essa audiência parabenizar o deputado presidente dessa comissão da saúde tanto pelo trabalho que vem desenvolvendo todas as pessoas aqui que falaram eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente e essa audiência pública vem nesse sentido de contribuir para a sensibilização para o conhecimento para que a gente avance nessas políticas públicas e a LERJ se coloque no trabalho para que a gente diminui esse número horroroso no Estado do Rio de Janeiro Obrigada Obrigado deputada Élica queria agradecer muito a presença de todos doutor Marcos doutor Walter doutor Antônio doutora Lene doutora Alessandra Morgana Andréa todos que participaram agradecer deputada Élica e deputada Marta Rocha vou dizer que eu estou saindo aqui otimista porque o cenário é difícil é espinhoso mas a gente sente um preparo e uma clareza no diagnóstico muito grande na apresentação do doutor Antônio e da doutora Lene então a gente sai aqui muito animado e já com algumas ideias para a gente conversar depois sobre formas que a Assembleia pode ter para ajudar esse grande desafio que vocês têm pela frente queria aproveitar antes de encerrar convidar o doutor Antônio para retornar aqui uma próxima oportunidade para falar de coisas boas a gente às vezes trata muito dos problemas mas a gente tem muitas coisas boas acontecendo doutor Antônio Braga pouca gente sabe mas coordena um dos três melhores serviços do mundo aqui no Rio de Janeiro de tratamento da neoplasia trofoblástica gestacional então que é um orgulho para o estado do Rio de Janeiro eu acho que a gente também tem que jogar luz sobre essas coisas boas que a gente tem aqui então agradecer mais uma vez a presença de todos desejar uma ótima quarta-feira para todo mundo e em breve teremos novos desafios aqui pela frente obrigado está encerrada a audiência pública a audiência pública